Fala pessoal, beleza? Estamos mais aqui no Plugocast com o Gustavo e o Tafuri, que é João também, que eu gostei do nome dele. E hoje vai ser diferente, tá? Eu tô apresentando aqui o começo. E é só isso mesmo, tá? É porque é pra fazer uma diferença aqui na lead aqui do podcast pra ver se converte mais, né? Cara, não, cara, não. Só desse início, só desse início já dá pra ver que o cara é o melhor copywriter desse país. Eu tenho argumentos que não, tá? Se tu quiser, posso te dar esses argumentos. Eu não me considero o melhor copywriter. Você se considera ou não? Eu não me considero. Só que aí tem gente que fala assim, cara, tu não se considera o melhor copywriter e tu consegue convencer as pessoas que tu não é o melhor copywriter. Então você é um bom copywriter. Talvez pelo menos no minimamente bom eu sou, né? Exatamente. Eu consigo convencer as pessoas, né? Agora a pergunta que eu não quero calar é, quem você considera o melhor copywriter? Quem que o João Campos considera? Do Brasil? Do Brasil. Do Brasil. Ah, cara, do Brasil. Do Brasil e do mundo. Não pode falar eu. Não precisa citar o melhor, mas assim... Não, não pode falar eu, João Vitor. Não, vou falar pessoas que eu respeito, tá? Tipo assim, não precisa ser o melhor, mas tipo, cara, sei lá, uns três que eu falo assim, esses caras são bons realmente. Cara, de pessoas que eu vi a copy, tá? Que eu vi, avaliei e eu sei que tem resultado. Aí, bom, vou puxar um pouco a sarginha frente mais do Tiagão, que é meu head copy. Só que tipo, eu meio que dei uma treinada nele, só que eu não treinei tanto assim porque ele já veio meio pronto do mercado, sabe? Ele já veio com o feeling de boa copy ali. Sim, com a mãe ali, com a malícia. Tinha algumas coisas pra lapidar, um feedback ali que eu dei pra ele. E, curiosamente, é o mesmo feedback que eu dou pra todo copywriter. E, cara, copy mais linear, argumentos mais claros, sem tentar fazer tanta firula, encher linguiça. E daí, mas fora isso, ele é muito bom. Hoje em dia, na verdade, ele já passou por isso, tá? Esse feedback eu dei pra ele, ele vai fazer o quê? Uns dois anos. E, cara, fora ele, daí tem o Max Petters. Vocês conhecem ele? Max Petters? Ele é brasileiro? Não. Brasileiro. Mexe com o quê? Cara, o Max, ele não é muito conhecido. Só que, ó, Max, se você estiver vendo isso aí, cara, isso é bom, mano. Agora vai ter que ver. O cara vai ver, depois dessa, vai chegar neles. É porque, assim, cara, o que eu vejo aqui no Brasil, muitas pessoas, elas... Assim, todo copywriter tem um swipe file. Vocês estão ligados com isso? É um template de ideias, assim, de copies. É, é tipo um acervo de copy ali. Tem que se modelar em cima delas. Aí fica tudo igual, tudo parecido. Assim, isso não é ruim, tá? É bom ter um swipe file. Todo copywriter é bom, na verdade, ele tem um swipe file. E até tem swipe file que são vendidos online, tá? Eu, por exemplo, compro um deles. Aí eu pago 100 dólares por mês. O cara atualiza lá com várias copies que estão rodando atualmente. Eu entro lá... Brasileiro, isso? Não. Gringo. Gringo. Só que não é uma coisa ruim, tá? Ter o swipe file. Na verdade, todo copywriter bom tem um swipe file. O copywriter bom que se preza. O copywriter que se diz bom não vai ter, né? Mas o problema é que os caras, eles modelam muito, sabe? E daí tem um espectro, né? De modelar. Fica mais do que parecido, é. É, tem um espectro assim, tipo, ah, 100% original e cópia. Daí tem esse espectro aqui. O copywriter bom trabalha meio que no meio ali, um pouquinho mais indo pra cópia, talvez. Ou às vezes um pouquinho mais indo pro original. Só que no Brasil tem muita gente que trabalha só modelar lá em cima, assim. E daí pra mim, eu vejo que isso é um problema porque previne ideias originais. A pessoa não consegue colocar essas coisas pra fora que de fato convertam. Ou então a mensagem do cara nunca vai ser uma mensagem que vai dar o máximo possível de conversão porque o cara tá pegando uma coisa que já foi escalada no mercado, sabe? Alguma coisa assim. Muita gente já viu, enfim. E o Max, cara, ele é um dos poucos caras que ele cria parada, sabe? Ele tem essa skill de realmente, pô, qual que é a ideia que eu quero vender? Em qual ordem que eu vou apresentar? As crenças que eu preciso apresentar pra essa ideia entrar na cabeça da pessoa? E ele consegue não só saber isso, que eu chamo de parte psicológica, como ele consegue executar isso daí, ou seja, escrever, de uma maneira que a pessoa consiga compreender e de uma maneira que seja eficiente. Porque tu pode escrever uma cópia com essas ideias que convertam em 10 mil palavras ou em 4 mil. E aí se for em 4 mil vai converter mais, porque é mais eficiente, tu vai respeitar mais o tempo da pessoa. E daí, cara, esses dois assim, eu conheço a cópia deles, reconheço que são bons. Aí tá, tem outras pessoas que eu conheço também que sabem de cópia, só que eu nunca vi tanto assim a cópia da pessoa, sabe? Tem alguns clientes do VTuber que são muito bons. Um cara que me veio à mente agora, por exemplo, o Cícero, talvez, que é do grupo BH Ever. Eu não sei se BH Ever, se é Black Hat Ever, sei lá o que é isso. Mas, é, pode ser que seja. Mas ele é bom, sabe? Ele tem resultado, o cara fatura ali seus 4, 5 milhões por mês. Então, se eu falar que ele é ruim, ele não é. Ele vai mostrar o resultado. É, tipo, daí... Então, esses caras que você falou aí... E nível mundial? Aí começa a chuva de novo. Cara, nível... Não, não, talvez um cara, um que você se espelhou. Pô, você acabou de falar que pega um que... Swi-fi ou gringo? É, gringo. Quem que é um cara que você fala assim, pô, eu já me espelhei nele lá no início... Que tá vivo? E tem uns que morreram já? Tem uns que morreram. Não, a maioria morreu. A maioria morreu. É, tudo morto já, os caras. Cop mata, mano. Fazer cópia tem expectativa de vida baixa, muito estresse. É, cópia mata e cópia também deixa careca. Deixa careca. Mas esse assunto é esse... Ah, você viu, né? Você viu como é que introduz ali o assunto, né? Sim. Mas a gente ainda vai falar desse assunto. Mas assim, mundialmente, cara, sem dúvida alguma, o que mais me influenciou foi o Gary Bensiwanger. Tá ligado quem é, não? Não. Eu sou o cara mais... Cara, esse bicho era chato. Ele era brabo. Ele incomodava, assim, os copywriters. Tá ligado o Gary Helbert? E o Gene Schwartz? Eu sou péssimo de nome. Então, cara... O meu negócio é número, aqueles assim, do processo. Ó, no mundo de copy, né, teve uns caras que... Tá bom você fazer assim, não? Tá de boa? Tá de boa. Ó, no mundo de copy tem uns caras que... Eles meio que criaram o modelo de copy que a gente tem hoje. Que são caras das antigas. Então, Gary Helbert e Eugene Schwartz. Aquelas paradas de nível de consciência, nível de sofisticação. Quem criou isso aí foi o Eugene Schwartz, por exemplo. E aí, esses caras, sem dúvida alguma, tiveram uma puta influência em mim. Então, são os caras que me introduziram no mundo de copy. Os caras que eu aprendi copy, assim, de verdade. Então, foi muito bom. Especificamente deles, o Gary Bensey Wenger, sem dúvida alguma. Ele conseguiu, tá? Bater em todos os copywriters americanos os mais fodas que tem. Gary Helbert, Eugene Schwartz. Quem escrevia contra ele tomava um pau. Porque ele manjava muito, mano. Muito. E ele não é muito conhecido, assim, eu diria. Mas ele trabalhava no quem, assim? Ele trabalhava como copywriter. E aí, tu contratava ele para o nicho que fosse. Ele ia pesquisar o nicho, escrever. Ia bater o teu conteúdo. Mas se fosse lançamento, podia ser um produto perpétuo? Podia ser qualquer coisa? Tudo, tudo. Mas naquela época lá, os formatos eram diferentes. E essa época que você fala é quando, assim? Cara, 1980, 1990. Ele se aposentou em 2005. Que ele fez o seminário dele. 100 Seminar. Que é 100 Seminar. Que era um seminário que ele deu só para 100 pessoas. Ele cobrou 5 mil dólares para participar desse seminário. Que, na minha opinião, é o melhor curso de copy que tem. Que poucas pessoas sabem desse seminário. Se quer, sabem que existem. E se tu estiver vendo aí, cara... A gente vai deixar o link aqui embaixo. Então, aí que tá. A gente tem um link de afiliado aqui. Eu desafio vocês a encontrar esse curso online, tá? É difícil encontrar. Só na Deep Web que tem... É complicado encontrar. Ou com o João Campos. Eu tenho, eu tenho. Agora a pergunta é... O João tem? Tenho, tenho. Eu tenho. O Max Peders também tem. Ele fez o curso também. Ele concorda comigo que é um curso muito bom. Ah, isso que eu ia te perguntar. Esse povo que você fala que você gosta, que você te influenciou, você chegou a fazer coisas... Sim. Consumir o produto deles realmente de ensinar. Sem dúvida, sem dúvida. Ou você só olhava e se espelhava, enfim. Então, do Brasil, o Tiagão e o Max, eu vi a copy e eu reconheço que eles são bons. Os dois, tá? Já na gringa, foram os dois daí. Não só eu consumi o conteúdo, como também vi a copy e reconheço que são bons. Que eles são bons. E agora eu tenho uma pergunta X. Fala. Copy é treinável ou copy é dom? É treinável. É treinável? É assim, ó. Eu... Só que existe formas da pessoa ter mais facilidade com aquilo ali. Porém, sem dúvida alguma, eu considero que é treinável. Por exemplo, eu sou engenheiro. Então, cara, eu não venho dessa parada de escrever, sabe? Só que, pra mim, a copy, o que ela é? Ela é uma soma... Aliás, propaganda, de acordo com o Claude Hopkins, que foi um dos... Ele escreveu o livro A Ciência da Propaganda, né? Em 1900 e... Esqueci, mano. Em 1900 e alguma coisa. Não sei se era 14. 14 acho que é a Segunda Guerra Mundial, né? Eu já ia falar assim, caramba, o cara lembra a data que... Ele tava lá. Cara, mas é porque esses bichos aí, mano, eles mudaram a minha vida, entendeu? Mudaram assim, ó, completamente. Tipo, eu sou muito grato a eles. Se não fosse eles, eu não estaria nem conversando com vocês aqui. Vocês não iam sequer ter me convidado aqui pra vir conversar com vocês, sabe? Caramba, mano. Então, os caras, eles têm muito crédito comigo. Se um copywriter falar pra mim, ah, minha referência é tal. Eu já fico com o pé atrás, sabe? Porque eu penso, pô, talvez tu não tenha tido a melhor referência. E hoje em dia é muito comum. O cara, ele entra no mercado de copy e ele é persuadido por outras pessoas que... Meio que ganha dinheiro vendendo curso de copy, mas não necessariamente fazendo copy, sabe? E hoje em dia, os maiores do mercado, muitos deles são assim. Os caras ganham dinheiro vendendo curso de copy, mas a copy deles em si não é boa. Mas ele não executa a copy, então... É, assim, por que eles ainda vendem, né? Porque um argumento seria assim, pô, se a copy do cara é ruim, então por que ele vendeu tantos milhões? Eu não gosto desse negócio, porque às vezes tem copy que eu vejo que talvez não vende tanto igual a outra pessoa, mas ela tá parecendo tão melhor, tipo, parece que quem compra daquela pessoa tem mais resultado do que o cara que comprou do cara que fez uma copy mais ou menos e tá vendendo mais. Então, assim, eu julgo muito por isso, não tanto por resultado. Porque, igual, é muito difícil você falar que o cara é ruim, mas se ele faz 5 milhões por mês. Só que tem gente que faz menos, mas gera mais transformação pro cara que comprou do que esse cara aí. Aí eu prefiro a copy desse cara que gerou. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque tem nicho, né? Tipo, tudo bem, a gente sabe, dentro do mercado, a gente sabe que dá pra vender muitos milhões em qualquer nicho, em qualquer produto. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, pô, emagrecimento, renda extra, a área de saúde, beleza, estética, é incomparável quando a gente vai falar sobre um nicho de cuidados com sua planta em casa. Sem dúvida. Então, assim, às vezes, o copy que escreveu pra esse produto aqui, ele não tem tanto resultado do que o cara que escreveu pra emagrecimento. Mas não é porque a copy dele não seja melhor, é porque o nicho desse cara aqui é muito mais aberto. Exatamente. Então, aí não tem como comparar só pelo número. E, ó, levantando já a bola aqui que tu, aliás, complementando o que tu falou, isso é um argumento pra mim do porquê que eu não sou o melhor copywriter do Brasil. Porque, cara, pra mim é muito mais simples, em vez de tu querer brigar de fazer uma copy foda naquele nicho, tu simplesmente trocar o nicho, ir pra um nicho diferente que venda muito mais. Então, o fato de tu saber isso em primeiro lugar, faz com que tu não seja só um copywriter, tu é um marqueteiro. Então, eu me considero muito mais um marqueteiro. Você sabe onde tá na hora que tem que tá, por exemplo. Um cara que sabe fazer vendas na internet. Eu acredito que essa seria a minha esquiva se eu fosse definir. Mas você acha que você consegue vender qualquer coisa, qualquer assunto, igual esse cara que você falou, que qualquer coisa que dava pra ele, ele venderia muito bem. Se fosse um lançamento, se fosse perpétuo, se fosse um nicho X, Y. Ou você tem mais facilidade com... Eu acredito que eu vou ter facilidade em vender qualquer coisa. No entanto, talvez eu não saiba vender essas coisas, sabe? De imediato. Eu precisaria dar uma leve estudada primeiro. É, porque já puxando o gatilho que você tá falando, que pra mim, copy é treinável. Também acho. Só que, assim, eu acho que é treinável, mas facilita pro cara que tem uma malícia. Sabe por quê? Porque copy pra mim se resume, eu não sei se você vai concordar, enfim. É a pesquisa. Então, pra mim, um copywriter é bom. É um cara que sabe pesquisar muito sobre o que ele vai falar. Porque eu sou um cara que... Eu estudei muito gatilho mental, essas coisas. Só que eu prefiro usar mais argumentos do que daquele assunto. Por exemplo, perguntar... A gente vende, por exemplo, nicho de advogado. Perguntar pro advogado o que ele precisa, o que ele tá precisando naquele momento, naquela situação da vida dele, pra escrever uma cópia em cima disso. Não tanto com gatilho de, ah, você vai fazer isso ou aquilo. Eu vou bater no que eu pesquisei sobre ele. Então, pra mim, um copywriter bom é um cara que tem essa... Que é uma malícia de saber... Essa habilidade de entender vários mercados. É, saber onde pesquisar, ver o Google lá e saber, cara, eu vou entrar nisso aqui porque lá vai me informar o que eu preciso saber. Não tanto, tipo, ah, eu sei o gatilho de escassez, eu sei fazer um mecanismo único e tal. Mano, pra mim, o cara que pesquisa e fala a verdade sobre aquilo que ele tá falando, eu acho que convence muito mais, cara, na minha percepção, que é o que eu faço aqui nos projetos. Sim, sim. A minha opinião sobre isso é o seguinte, eu acho que o que tu falou é correto. A pesquisa, ela é essencial. Porque quando tu vai convencer a pessoa de alguma coisa, tu tem que saber quem que é essa pessoa e onde que ela tá mentalmente. Pra daí sim tu conduzir a pessoa pro que tu quer que ela faça. Se tu não sabe onde que a pessoa tá, como que tu vai conduzir ela? Se tu não sabe que o cara, por exemplo, tu fala, olha, tu tem que ir pra Maceió. Então tá, teu objetivo é ir pra Uberlândia, que a gente tá aqui, beleza. Se o cara tá em Maceió, ele vai pra baixo. Se o cara tá em Floripa, ele vai pra cima. Então tu tem que saber onde que o cara tá. Quem que é esse cara? Qual que é o caminho que ele pretende tomar? Ele prefere ir de ônibus, ou de carro, ou de avião? Não, o clima do Nordeste, muito diferente do clima do Sul. Aqui você vai ficar com mais calor, mas lá você vai ficar com mais frio vindo pra cá. Então você tem que saber tudo isso. Eu falo até um nível, entender esse nível de consciência, que é exatamente onde que o cara tá e tudo mais. Hoje eu praticamente não escrevo copy, que o Tafuri fica mais responsável nessa parte, minha parte é mais números. Mas, e não é que eu não, eu falo que qualquer pessoa que tá no mercado digital, ela tem que estudar ali e entender um pouco de todos os mercados, vamos dizer assim. Mas uma maior dificuldade que eu tinha, quando eu ainda me arriscava a escrever, era exatamente entender o nível de consciência que tava o meu público. Que às vezes, eu não conseguia desvincular a minha maneira de pensar, do tipo assim, cara... Isso aqui é óbvio, cara, é óbvio pra mim. Pra ti, né? Não é óbvio pra quem tá escutando ali. E aí, às vezes, eu tinha essa dificuldade, porque às vezes eu escrevia mais complexo, e na hora que eu olhava, falava, as pessoas não tão entendendo. E eu falava, putz, mas isso é óbvio, isso é... E aí é foda, cara. Tem um negócio que é a maldição do conhecimento. Quanto mais tu sabe, mais tu acha que essas coisas são óbvias. Eu sofro disso, cara. Quando eu vou explicar de copy pra alguém, eu falo, mano, daí tu faz isso aqui, tá um mecanismo único, daí tem que ver o nível de consciência da pessoa, tal. Aí tem que fazer isso e aquilo, daí a pessoa não entende. Não, e isso é inconsciente. Por exemplo, o Gustavo aqui, quando a gente já trouxe vários convidados, que a gente usa, o Gustavo usa muito o termo. Ah, um CTA, um lead. Só que toda vez que ele fala isso, eu tento lembrar que a gente tem que explicar o que é isso. Porque muita gente, às vezes, até tá no mercado ou não, enfim, não tem noção nenhuma. Pra gente é óbvio. Não, até que tá escutando, entendeu? Talvez a pessoa pega lá, tá assistindo um vídeo. Se a gente se ligar aqui, a gente vai falar de CTA, lead, isso aqui, vai entender, vai ser uma conversa normal, mas o cara, quando a gente vai vender pra alguém isso, tem que explicar dos mínimos detalhes. Por exemplo, copyright, eu esqueci de explicar. Como a gente tá conversando tanto sobre isso já tem um tempo, antes de começar a gravar, copyright nada mais é que convencer a pessoa a tomar uma ação que você queira. Vencer a inércia, né, que eu gosto de falar também. Então, assim, às vezes a gente tá falando de copy, 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 a pessoa tá viajando. Por quê? A gente já tem tanta familiaridade com isso que se a gente quisesse vender uma coisa que talvez a gente teria um problema. Eu tenho uma dificuldade grande, cara, de desvincular, assim, do nível da consciência. Por isso que eu, às vezes eu me aventuro a escrever alguma coisa, mas... Mas assim, ó, o negócio, às vezes tu não precisa se desvincular de, tipo, tu achar que a pessoa... Porque, assim, tu só precisa de um ponto de contato com a pessoa. Um matchzinho de crenças. Por exemplo, porque a partir desse match, eu vou explicar, tá? Mas a partir desse match, tu consegue desenrolar todos os outros. Por exemplo, imagina que tu quer convencer a pessoa de que ela precisa, sei lá, tomar esse chá que tá aqui pra emagrecer, que é um chá que tu tens. Aí, como que tu vai convencer a pessoa disso? O primeiro match, a primeira crença ali que vocês podem ter contato pra vocês conectarem, pode ser o seguinte. Tu já percebeu quanto mais tu come, mais tu engorda? Isso é uma coisa óbvia. E a pessoa vai saber, sim, claro. E aí, quando deu esse match, a pessoa entende, tu pode, logicamente, tá? A partir de passos A, B, C, D, ir trazendo a pessoa de onde ela tá, dessa crença que tem, pra ela ir caminhando, pouquinho em pouquinho, passo a passo, crença por crença, até ela chegar na crença de que o chá aqui, ele emagrece. Por exemplo, eu falaria assim, é, tu sabe que emagrecer, tu sabe quanto mais tu come, mais se emagrece, né? Aliás, mais tu engorda. A pessoa, sim. Sabe por que isso acontece? A pessoa, ah, tem uma ideia, porque eu como mais calorias e tal. E daí tu, sim, de fato, isso acontece porque tu come muitas calorias, as calorias se acumulam aqui no, o teu corpo absorve as calorias, e é por isso que tu engorda, porque daí o teu corpo transforma essas calorias em gordura. Cada nove calorias que tu come, um grama vira gordura. E aí a pessoa, ah, tá, legal. E aí tu pode introduzir uma nova ideia pra pessoa. Tu pode falar assim, agora, já imaginou se, ao invés de, se tu pudesse, talvez, sei lá, pensei agora, tá? Se tu comesse essas calorias, mas tu não absorvesse elas, então... Eliminasse elas, no caso. É, ou tu eliminasse, ou só não absorvei... É, pode eliminar. João, já fazendo um mecanismo único, aí a galera que tá escutando isso aqui já fala... Mas sabe o que é isso que você tá falando? Já surge o problema. Essa é a copa pra mim, sabe por quê? Essa é a copa pra mim. Que isso, eu sou, eu participo muito de todas as coisas do Leandro Ladeira. Sim. Ah, eu tô no Mastermind dele agora. Nossa, top demais. Entrei lá. Fala isso, não. Ah, você perguntar qual que é a minha referência, Master, pra mim é ele. Que ele fala muito do marketing de premissas, que é o que nada mais é do que o que você fez agora. Você começou com uma premissa inicial que é, se você comer engorda, você vai trazendo premissas que são tipo, suposições que a pessoa vai entendendo com lógica até chegar a uma conclusão, que foi o que você falou. Sim. Se você come nove... Se você come... Nove gramas de... Nove gramas. Não, nove calorias... Nove calorias... Vira um grama de gordura. Já pensou se... Aí você traz a conclusão, se isso não acontecesse e tal. Então, pra mim, copa... E você não usou gatilho mental, você não usou escassez, você não usou, sei lá... Você não usou nada disso na teoria. Mas você construiu uma sequência lógica que o cara vem lendo, entendendo, lendo tudo que você tá escrevendo, porque ele vai adaptar... Que chama premissas isso quando a gente vai estudar com ele e a gente fala isso. Ah, legal, legal. Interessante. Então, assim, cara, pra mim é isso aí. É o que a gente tem que trazer, que é esse pensamento lógico. Sim. A pessoa, no final das contas, ela vira e fala, cara, faz sentido o que você tá falando. Faz sentido, né? Vou comprar, ou vou fazer isso, ou vou seguir essa dica. Sem dúvida. Esses gatilhos que tu falou, é que assim, a copa, ela precisa ter essa fundação lógica pra tu convencer a pessoa. Se tu não tiver isso, fica complicado tu vender pra pessoa. Só que, às vezes, a lógica não precisa ser uma lógica tão lógica assim. Porque as pessoas, elas querem acreditar no que isso tá vendendo. As pessoas querem... Elas facilitam pra você facilitar. Elas passam... Elas só querem ter um motivo pelo qual aquilo ali faça sentido. Você precisa causar aquela emoção de que, ah, boa, eu quero emagrecer. Ela quer achar uma pessoa que resolva o problema dela. Tipo assim, imagina... Na verdade, o que ela quer? Ela quer um motivo pelo qual ela pode justificar pra ela mesma que isso é verdade. Ela quer justificar a compra pra ela mesma. Ela quer poder chegar num almoço... Não, a gente faz aqui direto. É, sem dúvida. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Eu falo que a venda é... Ela é causada pela emoção e explicada por alguma razão. E aí você precisa depois dar uma mínima chance da pessoa ali e falar, ah, é, faz sentido. Vou comprar. Sim, sim. É bem isso. E tipo, é... Caramba, mas esqueci o que eu ia falar. Era algo importante. Maldita hora que eu fui interromper. Ah, lembrei. Esse negócio dos gatilhos. O segredo é tu fazer esse argumento lógico que, se ele fizer sentido, é bom. Se não fizer tanto sentido assim, tudo bem. Desde que seja simples e a pessoa acredite. A métrica é, o que a pessoa acredita? Esse que é o argumento bom. Tem aquele livro lá que é o Influência, que ele fala que... Tipo, tu vai furar a fila. Tá ligado esse livro? Não. Ou Armas da Persuasão, acho que é em português. Armas da Persuasão. Vai furar a fila e tu fala assim, eu posso furar a fila? Aí, por quê? Só de fato tu fala por quê, independente do motivo. Por que eu tô atrasado? Por que eu quero furar a fila? A pessoa deixa. A mesma conversão, só pelo fato de dar um motivo. Então, se tu tiver uma cópia lógica que tem motivo, já tem, já dá certo. E aí sim, depois que tu tem esse fundamento lógico, aí tu adiciona esses gatilhos mentais. Eu não gosto desse termo, de gatilhos mentais. Também não gosto. Eu acho meio zoado isso daí. Mas aí sim, daí que tu junta essa fundação lógica com Persuasão em cima, com esses gatilhos, aí tu cria essa mensagem de vendas, que aí sim tu consegue mostrar pras pessoas, as pessoas te olham isso daí e te dão dinheiro. Tá, e eu vou aproveitar só um gancho, rapidão. Fala aí. É, que você tá falando, de livro e tal. Deixa eu passar uma visão minha e você passa a sua. Claro. Eu queria saber, real, uma coisa pessoal sua. Fala aí. Negócio de livro, você acredita... Eu vou te fazer a pergunta, mas eu vou responder ela primeiro. Ah, ele vai fazer uma pergunta contraditória. Você acredita se... Vai causar polêmica aqui nesse momento. Ó, eu sou um copywriter. Sim. Mexo com isso, trabalho com isso até então. Boa. É o que a gente faz aqui com o Gustavo aqui. Eu também. Será? E eu acho que eu sou bom esse. Aí, só que por exemplo, eu não gosto, eu não gosto, nunca gostei muito de ler livros sobre copy. Então, sei lá, um livro que fala sobre copy, sobre persuasão e tal. Eu sou do viés mais de... Eu gosto de ler livros... Ler livros não, eu já não gosto muito de ler livros em si. Eu gosto muito de ver histórias e tal. Ou sei lá, SESI, enfim. Porque eu gosto de ver histórias sendo contadas sobre um assunto ou sobre... Com argumentos, lógico, pra acontecer alguma coisa, enfim. Um momento de ápice, depois um momento de conclusão, enfim. Eu não sou... Quando eu vou falar se eu sou com algum outro copywriter, eu não sou muito fã de a pessoa ficar massivamente querendo aprender copy com livros de copy em si. Eu acho que faz mais sentido a pessoa ler livros mais de... De situações, de histórias, de momentos, pra... Entender que a copy tem por trás de tudo e entender, tipo... Quando a pessoa lê muito livro de persuasão e tal, ela fica muito engessada a esses gatilhos, essas coisas muito técnicas da escrita. E esquece todo o viés de criar uma situação lógica, criar um contexto pra pessoa que tá lendo, enfim. O que você pensa sobre isso? Você acha diferente? Enfim. Cara, eu aprendi copy basicamente com livros. Meio que 100%, assim, eu diria. Não, mentira. Livros não. Mas eu aprendi bem com livros, tá? Por isso que eu brinquei que ia dar polêmica. Porque um dia eu cheguei pro Tafuri e falei... Tafuri, cara, você tem que ler a porra dos livros de copy, cara. Você tem que ler. E aí ele... Não, cara, é porque a minha metodologia é diferente. Eu falei, não tem metodologia não. Vai ler esse negócio. E eu tirei muito isso do... A gente vai sendo influenciado pelas pessoas que a gente vai lidando, convivendo. Que é uma coisa que eu tirei isso também muito... Que deu match comigo. Foi com ladeira nisso, inclusive, também. Que ele também bate muito nessa tecla. Que tem outros vieses que vai te transformar num copy, talvez, diferente da galera. Que você vai estar usando coisas diferentes. Sim, não, sem dúvida. Assim, cara, é o que tu falou, sabe? A jornada de cada um é uma jornada única. E tu tem que fazer aquilo que funciona mais pra ti. Isso pode parecer o... Clichê. O conselho mais clichê do mundo, tá ligado? Mas é real, mano. Daí, pô... Tu é uma pessoa que tu não gosta de consumir conteúdo de livro. Se esse conteúdo, ele não entra na tua cabeça, pra que que tu vai insistir nisso, sabe? É a mesma coisa de academia, né? Tipo, ah, qual que é o treino bom? É o treino... Pra você. O bravo, né? O treino bom é o treino que tu faz, né? É, exatamente. Aí, não adianta ter o treino... Pô, vou fazer aqui só agachamento, supino, só o treino descomposto aqui, top. O melhor treino do mundo. Aí, beleza. Esse treino aí, se tu não conseguir executar ele, não interessa. Vale mais a pena ter um treino mais simples... E fazer. E fazer ele, sabe? E não que o teu método seja mais simples, tá? Não é esse o ponto. Mas o ponto é, se funciona pra ti, por que não continuar, sabe? Sim, sim. Agora, a minha opinião sobre isso, minha história pessoal, eu aprendi basicamente com livros. Eu, na verdade, eu só escrevi uma cópia depois de ver vários livros. Mas, cara, eu sou assim. Eu venho da engenharia mecânica, então... O que eu aprendi na faculdade... Se tem uma coisa que eu aprendi, cara, foi estudar pra caralho, sabe? Então, porra... Sério, uma prova de transferência de calor, mano? É complicado, cara. É duro, é duro. Uma carta de vendas de 7 dígitos é mais fácil de fazer do que uma prova de transcaro. Nunca tirei 10 numa prova de transferência de calor. Mas já fiz várias cartas de vendas aí de... Bom, 6 dígitos mesmo, porra. Muitas, 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 muitas. Olha, você até ficou nervoso. Eu fiquei até nervoso, porque eu tenho uma pergunta. E agora eu fiquei curioso e a gente conversando. Fala aí, manda, quero saber. Cara, como que um engenheiro foi pra cópia? Pega. Cara, a história é longa. Porque assim, não... É, porque a gente tá te contando é um momento que você já é um cara cópia. É, mas como é que... É, como é que o... Vamos pegar. Como que o engenheiro foi pra cópia, principalmente. Como que o João entrou dentro do mercado digital? Tu quer a história resumida ou a história longa? Na real, vai ter que ser a história resumida, tá? Porque a longa eu já falei no João aí. Do Lucas tem ele. Não, e até porque a gente tem hora também. Você vai viajar. Mas assim, o que que rolou, cara? Eu tava na faculdade. Aí eu fui fazer aquele intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras. Tão ligado? Tô ligado. Vocês fizeram isso aí, não? Eu fiz um... Na época não tinha mais. Na verdade, como eu fiz engenharia... Eu sou agrônomo. No meu tinha um... Não era Ciências Sem Fronteiras, mas eu fiz um intercâmbio. Na verdade era uma empresa chamada CAEP. Aí a gente ia meio que pra trabalhar lá, só que dentro da área e tal. Entendi, entendi. Só que o Ciências Sem Fronteiras era bom porque era tudo de graça. O CAEP a gente pagava, mas lá a gente ganhava no processo que a gente fazia. Ah, é. A gente tinha um negócio que era mais ou menos assim também, na UFSC. Só que eu não fiz o Ciências. O Ciências era só o... O gancho. Eu fiz o BravTech, tá ligado? BravTech eu tô ligado. É, BravTech é... BravTech. É Brasil, França, aí... Engenheur, que é engenheiro em francês. Aí com o I ali, Brav, e aí o Tec de tecnologia. Não, o jeito tudo é pra França, que é estranho. Cara, lá na UFSC eu já ouvi falar. Só que aí você tem que ter uma nota alta lá. Não, porra nenhuma, porra nenhuma. Não, na UFSC tem uns negócios lá. Então, mas é porque... É porque os caras não tinham manha, né? Fala assim, não tinha manha que eu tinha. Os caras não tinham a malícia, entendeu? Não, é porque assim, mano, na época que eu fui, o governo fez o Ciências Sem Fronteiras. E daí no Ciências era zoeira. Eles davam pra todo mundo as bolsas. E daí, porra... Se tu tinha uma nota ruim, tu passava. E daí eu era o cara da nota ruim. Deu, ah, tá bom, então eu vou, né? E daí lá no meio do caminho, cara, que eu percebi que, porra, se eu ficar sendo... Estudando essas merdas aqui de engenharia aqui, eu vou ter que me mudar ali pro interior de São Paulo. E daí eu vou ter que... Enfim, ser engenheiro ali, ganhar os seis contos ali. Que é um salário bom pra média do brasileiro. Só que, cara, eu não queria ter que sair de Floripa, entendeu? E eu queria ganhar muito mais dinheiro que isso. Eu tinha ambições muito maiores. E daí eu pensei, mano, se eu ficar fazendo isso aqui, não vai rolar. Aí isso aí foi em 2014. No final de 2014. 2014 pra 2015. Era no início da sua faculdade, mais ou menos? Não, entrei em 2012. É, entrei em 2012. Estava na quarta fase da faculdade. E aí eu pensei, mano, se eu fizer isso aqui, eu vou seguir esse caminho aqui. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer mais daquilo que eu estou fazendo hoje. O que eu tava fazendo? Merda. Viajando. Entendeu? Eu quero fazer mais o quê? Merda. Mais zoeira. Eu tava, cara, o intercâmbio foi a melhor época da minha vida. Foi muito bom. Porra, festa. Você foi pra onde, João? Meu irmão. Eu fui pra Rouen, na França. Se escreve Rouen. R-O-U-E-N. Rouen. Oi, lá era top. Tinha uma igreja gigante, assim, mano. Dei trabalho lá. Incomodei. Não, brincadeira. Nem incomodei. Você já pensa assim, o cara fala assim, tinha uma igreja gigante. Aí você pensa, nossa, o cara tava orando lá. Dei trabalho pra caramba. Fazer igreja. Caralho, na igreja, irmão. Fazer open bar na igreja. Cara, pior que era assim isso, que eu ia entrar na frente da igreja. Porque eu tinha uma praça lá. Na praça, na frente da igreja. A igreja era referência. Fala Brasil, entendeu? É, sim. Não que eles entravam, né? Não, não. Nem dava pra entrar, tava tudo em reforma lá. Era uma das maiores da Europa, então. E daí, eu meio que percebi que, cara, se eu continuar esse caminho, fodeu, mano. Eu não vou viver a vida que eu quero viver. E eu queria muito poder ser livre. É isso que eu queria fazer. Eu queria poder viajar, fazer mais o que eu tava fazendo. Aquele clichê do marketing digital, sabe? Ah, eu vou ser um nômade digital. Hoje em dia, eu sei que a brincadeira não é mais ou menos assim, né? No entanto, eu tinha essa pegada aí. Eu caí na cópia de trabalho quatro horas por semana, sabe? Na praia. Eu caí nessa cópia aí. E, é. Aí, é. O que eu fiz? Ah, é. Eu coloquei lá na internet, né? Como ganhar dinheiro na internet? No Google. Mas eu coloquei em inglês. Aí, caí num lançamento de um australiano lá, que era o Timothy Mark. E, cara, esse bicho era muito bom. O cara era foda. O curso dele custava 6 mil dólares. E isso em 2014? 14, é. Final de 2014. Eu nem sabia o que era marketing digital. É, daí eu... Nem tinha marketing digital. Não. Cara, esse foi o meu primeiro contato, assim. Daí, ali que eu vi que eu não queria mais ser engenheiro. E aí, eu descobri o curso desse cara. Ele fez o lançamento. Era 6 mil dólares. Obviamente, não tinha grana pra comprar. Aí, eu tive que adquirir o curso com meios ilícitos, entendeu? Aí, é. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo já fez aí, né? Você foi lá, comprou e pediu reembolso? Não, ele pegou alguém que comprou, compilou tudo num drive e toma. Exatamente. Já fez isso aí também? E toma. Não sei. Todo mundo já fez isso aí. Não sei se eu posso falar que eu já fiz. Não, a gente não pode dizer... Os meninos ali já estão falando assim... Porque a gente vende muitos cursos. A gente vende muitos cursos. Se as pessoas pensarem em fazer isso, fodeu. A gente já conta isso aí, João. Bom, mas tá. Eu já fiz. Como eu não vendo o curso mesmo, então, ó. Tá aí, ó. Foda-se, entendeu? Daí, eu peguei lá o curso green. Cara, daí fiz o curso. O curso aí, o cara falou. E ele falou assim, ó. Copywriting é o negócio que faz a caixa registradora cantar. Ele falou isso pra mim. E daí eu falei, meu Deus, mano. Então, eu vou aprender isso aí. E daí eu comecei. Daí eu li, ele falou uns autores pra mim. Eu comecei a ler esses caras. E daí eu aprendi como que eles pensavam. Como que se escreve uma cópia. Fui fazendo, 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 fazendo. E aí, cara, daí... Tipo, 2014... A Neolife só surgiu em 2018, tá? Então, teve quatro anos aí de brincadeira. É, que eu era... Tipo, fui afiliado, copywriter, freelancer, a porra toda. E daí, tem todo um rolê aí. E daí, estamos aí, sabe? Mas foi esse dia. Mas é isso que eu sempre... É bom você comentar isso que eu sempre bato aqui. Que a galera vê... Pô, João Campos. Neolife. Milhões faturados e tudo mais. Aí, o cara olha e fala assim... Por que que eu comecei no marketing digital há um ano e eu não tô no patamar do cara? Porque, velho... Pensa, 2014... Tem quase 10 anos que... Tá tomando 7 a 1 na época. Não, tem quase 10 anos que o cara tá estudando, que tá quebrando a cabeça e tal. Tudo bem. Já vem um tempo que você já concretizou e já fez seu sucesso. Mas, cara, fui muitos anos antes quebrando a cara ali pra chegar aonde você chegou. Sem dúvida. Mas assim, eu diria... Sendo sincero, eu acho que foi ineficiente, mano. Porque se eu tivesse realmente focado e entendido as paradas, eu acho que uns bons... Chutando alto. Alto, tá? Conservador, assim. Eu acho que uns bons 15, 16 meses ali, um ano e meio. Eu acho que eu conseguiria sair do zero pra estar faturando no mínimo uns 6 dígitos por mês, assim, sabe? Tranquilo ali. 7 talvez não, tá? 7 talvez não, mas 6 sim. Mas eu teria que realmente estar... Muito focado no... Tipo, é. Porque nessa época você tava dividindo isso com o estudo ainda? Como é que era? Não, é porque eu não acreditava que era possível. Eu não tinha um método. Eu não sabia o que que tava rolando exatamente, sabe? Beleza. Aí você estudou o Copyright. Aí como é que foi o seu primeiro serviço sobre isso? Cara, eu comecei a estudar Copy. E aí... Calma aí. Tem como abaixar essa cadeira aqui? Tem. Aí, ó. Agora eu tô suado aqui, ó. Dispensão a ar. É. Pá. Aí agora o microfone fica aqui, ó, de boinha. É, pode botar o pé na mesa se quiser. Não, tá de boa, pô. É o sonho do Tafuri algum convidado colocar o pé na mesa, que aí ele vai poder colocar. Enfim. Pode colocar o Tafuri, a gente deixa. Não tem importância. Coloca, coloca. Pra quem não sabe, eu operei o joelho, por isso que eu tô com essa dificuldade. Ah, tá. Senão o pé já tava subindo aí. Não, pra quem não sabe, o João, ele... Ele literalmente levantou o Tafuri. Por quê? O Tafuri operou o joelho, 15 dias dentro de casa. E aí, liguei pra ele hoje e falei assim, cara, nós vamos gravar um podcast. Não pode ser, mano, isso aí. Eu juro, juro. E eu liguei e eu falei assim, eu não vou contar com quem que é, só pra ver o que ele vai falar e a reação depois de saber com quem que era. Falei, cara, eu vou... Porque semana passada eu tinha ligado pra ele e falei assim, cara, a gente precisa gravar um episódio e tal. Como é que você tá? Ele falou, pô, velho. Ah, cara, senti muita dor. Eu não sei se eu consigo não. Não, e tal. Eu falei assim, pô, foda, né? Não vou falar. Aí, beleza. Aí, hoje, a gente combinou. Eu falei assim, deixa eu ligar pra ele. Falei, ô, então, vamos gravar um podcast aqui hoje. Você consegue ir? Ele... Ah, cara, não sei, velho. Tô sentindo muita dor e não sei o quê e tal. Eu falei, então... Aí ele... Mas com quem que é? Ah... Aí eu falei, é com o João. Aí ele, que João? Eu, João Campos. Ele, para, senhor, não. Quem que é, velho? Aí eu falei, não, é com o João Campos. Ele, eu só conheço um. Aí eu falei, e é com esse aí que você conhece. Aí ele, uai, então eu vou, né? Então eu vou ter que ir. Tô meio anti-inflamatório e bora. Chegou aqui e falou assim, cara. Pô, valeu, valeu. Obrigado por falar a moral. Pô, porque pensa só, eu achei que era zoeira, porque, pensa, ele me ligou falando isso e falei, velho, não é preciso que você tá me azarando, mas só na hora da tarde. Mano, mas deixa eu falar... Pô, eu... Assim, ó, eu tô muito lisonjeado, tá? Por isso. Mas é porque eu te conheço há muito tempo. Desde 2019 eu acompanho o seu conteúdo e você me ajudou muito em vários momentos que eu tava no marketing digital. Cara, eu acho que deve ser isso, mano. Eu te conheci presencialmente também. É aqui que a gente trocou a ideia. Acaba que, por mais que você não poste tanto conteúdo e tudo mais, o mercado em si vai te conhecendo, entendeu? Muita gente posta sobre você. É até melhor, porque parece que você não é vendedor, porque como você não aparece muito, é um cara que sabe e guarda por aí. Então, toda vez que eu tenho contato com pessoas assim, eu fico querendo realmente entender o que ele faz mesmo, pra ele não tá fazendo... Pra ele não tá mostrando as caras tantas. Tipo, eu tô começando a perceber que eu tô realmente mais famoso assim, sabe? Só que eu não sei... As pessoas te conhecem na rua, foto e tal. Ah, já aconteceu, já. Mas assim, eu tenho medo disso, mano. Eu tenho medo disso. Ah, é meio estranho, né? Eu realmente não quero isso, mano. Você não quer? Cara, as pessoas famosas são as pessoas mais tristes do mundo. É, não, sabe por que que eu falo? Eu falo assim, todo mundo que puder ser rico e não conhecido, é o melhor negócio É o sonho, é o sonho, entendeu? Eu quero ser assim, é esse meu objetivo. Não, você já é assim, né, João? Não, então agora tá mudando aqui o negócio. Tá mudando o negócio. Vou ter que me esconder mais, vou botar Instagram. Eu vou parar de... Mas é foda, porque uma coisa que você fala que é... Por que que as pessoas às vezes ficam conhecidas também? Porque ela gera tanto valor pra outras pessoas que as pessoas começam a conhecê-la. Então é uma via que também você pensa, cara... E gera uma curiosidade, cara. É porque assim, por exemplo, quando eu te conheci, foi no Rio, no Rio você palestrou. Foi? No Rio você palestrou. E aí... Ah, palestrei, é. E aí eu olhei e falei assim... Mas em Campinas também? Não, mas é porque a primeira vez que eu te vi foi lá no Rio. E aí você gera uma curiosidade, porque fala assim, cara, alguém que tem esse know-how de... Eu lembro que você... Acho que foi no Rio que você destrinchou a copia toda lá com a gente e tal. E aí eu falei assim, cara, eu quero saber mais sobre. Só que aí entra no Instagram do João, não tem nada lá, entendeu? Tem o João. Tem umas lives que era pra estar gravada e não tá... É, entendeu? E aí você começa a ter uma curiosidade, falar assim, cara, mas como é que é? Entendeu? Então começa a girar, então... Eu cheguei aqui, eu lembro que eu comentei com o Tafuro. Falei, cara, tem um cop lá que falou, você tem que ver, não sei o que. Aí ele falou, não, eu já conheço ele, não sei o que. Eu falei, caramba. E acho que entra e começa a gerar essa curiosidade. Por isso que você começa a ficar faloso. É porque você gera valor pras pessoas. Quanto mais você gera, mais as pessoas vão querer te ver, etc. Mas o que eu não entendo é o porquê que... Eu tava até falando com o João isso aí, sabe? Qual que é a minha teoria? Uma coisa que eu tô descobrindo agora. Eu acho assim, ó, que eu sou conhecido por poucas pessoas, só que são pessoas que têm nome no mercado. Exato. Essas pessoas são conhecidas. E essas pessoas me recomendam, me dão um backlink, entendeu? Tipo, ó, faz um bônus no meu curso, não sei o que. E daí eu vou lá... Ah, o João, ele tá em vários cursos. Eu tô em todos os cursos, né? Ele tem um curso dentro dos cursos. O João tá todo e dá um curso dele. Cara, e pelo aqui tem muita coisa minha, mano. Aqueles assim que já tá... Aqueles, então, a gente tá precisando de um extra de cópia aí. Cara, e esse negócio aí do curso, realmente, tá? Eu tenho muito curso. E todo mundo pede pra fazer, eu faço. Que nem vocês. Vocês falaram, ah, vem fazer podcast. Eu tava atuindo. Cara, mas é... Isso é o que te diferencia também. Esse fácil acesso seu do tipo assim... Você não tem muita frescura com nada. É, vamos ali, vamos, vamos fazer, vamos. Por isso que isso é muito respeitado também. Cara, mas eu acho que isso tem a ver também com o fato de eu não ter curso pra vender, sabe? Porque eu acho que as pessoas que têm curso... Elas ficam meio que... Elas precisam... Elas precisam... Também. Mas elas precisam não ter acesso porque elas vendem o acesso, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, né? Acho que tem isso também. Não sei. O pessoal, sempre que eu vou ao evento, eles falam que eu sou bem humilde e tal. Não, mas a questão de você vir aqui é porque eu falei assim... Cara, o João Campos mora em Floripa, velho. Como é que ele tá aqui pra fazer? Aí que eu vi que você veio pro outro podcast também. E que o Castanheira tinha postado e ele falou assim... Ah, então... Por isso que eu duvidei também. Que eu falei que eu tinha visto só o Távora vindo. E eu aproveitei e chamei ele também, só que ele tá lá gravando agora. Aí, beleza. Aí na hora que ele falou... O João falou de você, eu falei... Será que veio dois? Aí eu falei... A chance é pequena, né? Por isso que eu fiquei meio duvidando no começo. Aí depois eu falei... Eu sei que você levantou o menino do defunto ali. Ah, tem uns anti-inflamatórios ali, ali na copa. Não, ele chegou aqui aí... Bora. Ah, cara, tomei uma injeçãozinha lá. Agora eu tô zero. Doze horas, dá pra gente gravar podcast tranquilo. Aí eu falei... Eu vou te contar, né? Pra trabalhar não é. É, depende do grau da dor e tudo mais. Mas o que que deu, mano? Tu caiu? Joga bola. Ah, é? Virei pra um lado, o joelho ficou. Caraca, o que mais tem é isso aí, mano? Eu tenho medo de jogar bola hoje em dia, cara. Não, eu nem sabia da existência desse problema. Depois que eu rompi, que eu vi que todo mundo já rompeu. Todo mundo? Mas é rompendo, caindo, é rompendo, atravessando a rua, estupessando, é rompendo, jogando peteco, pulando e voltando. Cara, de tudo quanto é jeito. Cara, o meu, assim, ó, vários amigos meus já se ferraram jogando bola. Pois é, eu não tinha esse contato com essa galera. Depois que você rompe, você conhece todo mundo. Não, é por isso que eu não jogo bola. Eu tenho até medo, mano. É. Agora eu não jogo mais. Você joga o FIFA? Aham, eu jogo latinha nos outros. Cara, eu dou aula. No FIFA? Ah, vai ter um desafio. Se fosse Counter Strike, eu ia te desafiar, mas assim... Tu é aqui, patente lá. Isso não joga nada, não, senhor. Ou, isso fica jogando Copa assim, todo mundo. Ou, já que você é profissional, velho. Ele chegou aqui esses dias, João. Pegou e falou assim... A escola que me atrapalhou. Eu tava de coach num campeonato de CS. Caralho, aí eu olhei e falei assim... Sou meio nerd. O que você tava fazendo lá, ele? Não, eu tava dando um apoio moral. Falei, ó, você não era coach, não. Você era o flanelinho ali, ó. Você levava água pros jogadores. Líder de torcida. É, líder de torcida, é. Mas a gente é nerd aqui, às vezes. Ô, e tu já joga acidota? Já. Dota, LOL, CS. Cara, Dota é normal. Jogava mais LOL. Mas eu tenho amigos que são... Sabe que você joga Dota ainda? Não, mas eu joguei muito. Eu era sempre profissional. Você pegou na época que era ranking? Caramba. Eu era 5.500. Eu tenho uns amigos que é 6.000, 5.800. É, 6.000 eu nunca cheguei, não. Não, mas 5.500. 5.000 que era pra caralho? Era bravo, né? Não. Era bravo? É pra caralho, não é de boa. Eu era violento. Você não trabalhava... Eu, o cara fica rico e parou de trabalhar. Fiquei pra chegar nesse nível aí. Eu não tô zoando. Era amigo meu que pegava 16.000. Tinha que jogar muito, cara. Pra chegar nesse nível. É, pô. Era foda. Era a época que ele tava na dúvida, entendeu? Não, era só... E eu era suporte, tá ligado? Eu nem era o cara que... O cara me jogava isso ali. Eu era suporte porque eu sabia que no meu time ia ter um bando de lixo. E se eu não pegasse e organizasse o time pros caras ganharem, eu ia perder, sabe? Eu preferia ser suporte. Não, mas é isso aí que te faz subir. É, pô. Pra quem não tá entendendo nada, eu acho que sim, né? Mas eu entendo. Volta o pé. Mas deixa eu fazer um desafio. Pessoal, ó. Na Filhado do Brasil, quem me encontrar e quiser me desafiar com um fichinha, tá? Pode desafiar. Se eu perder, eu te dou um mês de graça no VTurbe. Ou dois meses de graça no VTurbe. Cara, olha o desafio. Aí tu paga o anual. Aí você paga o anual. Não tem anual ainda, mas eu faço um plano pra ti daí. Até lá já vai ter o anual. Fica tranquilo. Tem água aí, João? Ah, mano. Quero, por favor. Pô, mas a gente desvinculou. Mas eu tava falando... Obrigado. Você tava falando quando você começou a executar as copies. Acho que foi uma filhada, não sei. Foi. Na verdade, assim, eu comecei a escrever mesmo sendo copywriter freelancer. Então eu trabalhava pra pessoas do mercado. E tinha gente que tinha essa demanda, né? Como é que você achou essa demanda? Porque é um pouco antigo. Não, pior que não. Eu fui... Eu ia nos eventos, aí conversava com uma pessoa, com um ali, outro ali. O meu ex-sócio, o Alan, eu conhecia... Eu trabalhava pra ele. Eu era freelancer dele. Hum, bota fé. E daí... É tipo, ah, faz um anúncio pra mim, uma coisa assim. Aí já fiz lançamento. Mas você cobrava fixo, no caso? Eu cobrava... Cara, quer saber a real? Eu nem cobrava. Você fazia? Eu fazia... Você só queria convertir isso pra você falar. Eu só queria... Exatamente. Eu só queria que o cara me desse... Porque assim, mano... O feedback ali se funcionou ou não. É, se tu... Porque nesse começo, eu valorizo muito trabalhar de graça, sabe? E pra ter noção, eu trabalhei de graça, mesmo depois de eu já ter... Tá faturando ali múltiplos sete dígitos por mês. Mesmo assim, eu trabalhei de graça pra um cara. Por um mês. Caramba! Qual era o seu objetivo com isso? Aprender. Aprender. É. Que foi... Eu trabalhei pro Rock Vega, lá no Empiricus. Caramba! É, porque eu pensei assim, mano... Daí eu tive que sair da empresa, deixar os caras lá, entendeu? Eu falo, mano, cuida aí, toca aí, que eu vou lá. E daí eu fiquei lá em São Paulo, trabalhava do lado da Betina ali e tal. Eu queria pegar a Betina. Só que ela tinha namorado, entendeu? O melhor comentário de todos. Eu trabalhei por um ano. Aí não, eu tava... Eu tô aqui. Sabe o que que é o melhor? Por que você trabalhou de graça? Sabe o que que é o melhor? Você é safado, cara. Sabe o que que é o melhor? É assim, eu... Caramba! Eu vou dar uma chamada no esporra aqui na galera. Eu ia te falar, tá vendo? Você que começou dentro do mercado e não quer trabalhar de graça pra aprender. Eu ainda perguntei. Não, tu fazia múltiplos set e trabalhava de graça. Eu falei, mas por que que você trabalha de graça? Eu queria aprender. Mas é, mano. Meu objetivo principal era esse. Mas aí tinha os bônus, né? É que, cara, eu tava no Copy Experience, tá? Que é aquele evento do Marcelo Brajão, tá ligado? Sim, isso aí demais. Aí fui lá e tal. Acho que foi o primeiro que ele fez. Cara, eu dei ROI pra esse cara, tá? Porque eu tava no Instagram assim. Aí tava ali. Pau, stories. Aí tava ali. Copy Experience, não sei o que. É evento de copy. Deu, apertei um botão. Pum. Coloca o seu número do celular. Apertei outro. Pum. Aí o cara me ligou. Ô, vai no evento? Vou. É 10 pau. Tá. Faz o Pix. Beleza. Foi isso. Paguei 10 contos pro cara. De prima, sim. Esse anúncio deu ROI, né? Caramba! Sim. É porque, cara... Você nem conhecia ele. Você viu lá, foda-se. Depois que tu ganha a grana, a primeira coisa que tu começa a fazer é merda. Que é perder a grana, entendeu? Que é... Mas não foi tão médio, porque foi um investimento. Não, mas a merda, tipo assim, foi um negócio bom, mas a chance de, tipo, ele nem tinha conhecido direito e colocou 10 mil ali era... É, vou rodar nos pijões, então. O processo... É, coloca o target ali, João Campos. Pô, esse... Eu paguei 80 conto pro ladeira, sim, cara. Semana passada, agora. No Master Flux? É. Você chegou aí? Já nesse agora? Não fui. Nem fui, mano. Paguei 80 mil e nem fui lá pro negócio. Ô, se o ladeira estiver vindo aí, desculpa. Eu quero ir lá também. No próximo eu vou, tá? É, porque... É, o cara falou, ó, o Mastermind do ladeira é legal e tal. Aí eu falei, ah, será que ele deixa eu entrar? Ah, acho que sim. Daí ele mandou o WhatsApp e eu falei, ô, posso entrar no teu Mastermind? Eu sou o dono do V-Turbo e tal, eu acho que eu posso agregar alguma coisa. E daí ele falou... Moral da história, ele tem um telefone do ladeira, velho. Respeita. Tem, tem o WhatsApp dele. Aí, ó, esquece. Dá pra passar o trote, ó? Interessante. Bora passar o trote ao vivo, né? Seria engraçado, né? Seria conteúdo, né? A gente gosta de conteúdo. Uai, se você topar, eu topo, hein? Aqueles assim... Aqueles, vamos passar o trote. Não, peraí que... Não, mas olha só, eu tenho várias pessoas do mercado aqui, a gente pode passar o trote pra qualquer pessoa, tá? Como que... Passar o trote pro casneiro. Vamos passar o trote pra alguém? Vamos passar. Vamos. Pra quem? Mas falando o quê? Não, aí vamos pensar. Dá uma ideia aí, Gabriel. O que nós vamos mudar de passar no trote a alguém? Porque tem que ser assim, não pode... Tem que ser o copo senior, Master, aqui, pra dar ideia. Testar a cópia ao vivo. Ó, tem o WhatsApp do Kaique, do Yuri Meira, que eu tô vendo os últimos aqui. João Castanheira, o Misha. Vamos ligar pro Kaique e vamos falar como é que tá os episódios dele. Essa piada é pá, não pode não. O Kaique vai me cancelar. Você vai entrar lá no meme dos memes do digital. Quem que nós vamos fazer, João? Não sei. Não, vamos deixar pro final, então. Eu quero estudar a história do cara. Não, tem que ser alguém, tem que ser alguém que não tem que ser mais conhecido seu. Porque se a gente ligar pro lado dele, ele ainda vai pegar e falar assim, caralho. Cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Dá pra gente ligar. Você sabe o que é o Ítalo Soares? Eu conheço demais, aí. Dá pra gente ligar pro Ítalo Soares. O Ítalo atende, o Ítalo atende. O Ítalo atende? O Ítalo atende. Sem dúvida alguma ele atende e dá pra gente falar alguma merda ali que ele vai testar. Cara, vamos falar que tá abrindo uma empresa nova. Fala que você precisa de dinheiro, velho. Eu transferi um milhão, eu tô fodido aqui, eu preciso de um milhão. A gente vê se os amigos de verdade agora. Não, eu vim aqui, eu vim aqui... Cara, qual trote será que a gente passaria pra ele? Fiquei curioso agora. Mas dá pra fazer, tá? Sem dúvida alguma. Quer ver, ó, se eu ligar ele atende. Não, vamos pensar no trote primeiro aqui, João. Calma aí, eu vou ligar porque daí ele vai atender, ele vai saber que eu quero falar com ele, entendeu? E daí ele vai ficar curioso. E vai esperar. Tem um vídeo no YouTube que os caras começaram a fazer que é ligar pro amigo. Ó, tá chamando, hein. E pedir um milhão de reais, ver quem era amigo de verdade mesmo. Não, mas um milhão é meio... Pra quem tinha, né? Não, o YouTube não tem. Vamos ver se ele atende, se ele é brother mesmo. Tá com essas fotos aí, dando palestra aí. É um fresco, né? Se bem que a minha também tá assim também. Se bem que a minha também tá desse jeito. Ó, e aí? O que que tá se fazendo? Tudo? Pô, que merda não era pra atender. Ah, tá. Ah, então beleza. Não, não, depois a gente conversa, então. Falou. Mas peraí, peraí. Eu tenho que tirar mais notícias. Putz. Ixi. O que que deu? Cuidado com o que tu vai falar aí, hein. Tu fica ligado porque tu tá... Tá, será que eu falo a real, não? Agora já era. Agora eu já falo. Fala assim, fala. Mano, olha só. Tu tá num podcast ao vivo. Tá zoando. Não, tô falando... A gente ia te passar um trote. É, a gente ia passar um trote. Se você quiser contar a novidade... Liga aí, ó. Já vira um corte. Tá desligando aí? Liga aí a câmera aí, vou te mostrar aí. É, não fala besteira, senão tu vai ser cancelado no mercado. E tu sabe que pode ser cancelado. A hora que ele falou assim, eu preciso te falar um negócio, eu já... Meu Deus, daqui a pouco... Eu tava assim, fala. Eu já tava com medo do que você ia falar. Viu? Cara, quem que eu posso ligar pra passar um trote? Quem que tu acha? Não tá ouvindo? Ah, então eu te fode. Tô ouvindo não. Ué? Tô ouvindo? Pergunta quem que nós vamos passar um trote. Tô ouvindo nada, meu filho? Eu não quero te ouvir. Não é impossível. Tá, depois eu falo o Tigo então no WhatsApp. Falou. Desliguei, cara, nem sabia. Ai, véi. A hora que ele falou, eu falei assim, meu Deus. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa. Eu já tava... Eu tô assim, solta, solta, solta. Cara, quando ele falou, eu quero te contar alguma coisa. Eu falei, fudeu. Eu falei, fudeu. Eu falei, meu Deus. Eu falei, fala com ele. Eu falei, só fala, só fala. Será que ele ia soltar? Tinha que ter falado, depois a gente cortava. Não, depois a gente manda um... O João tá aí? João, solta fofoca aí pra gente. O que era aquele trem lá, véi? Só de quebrinha. Cara, pra quem que a gente vai ligar? Eu fiquei curioso. Vamos ligar pro Kaique depois. Quem que dá pra gente ligar? Não, tem que ser... Ele tá no Wi-Fi aí, por isso ele tá ruim, Sosso. Tá no 3G, não? Ah, é por isso. Olha, ele falou pro Kaique aí. Vamos, vamos... Não, o que que... O primeiro é o que que é o trote. A gente tem que pensar o que que vai ser o trote. Depois que a gente pensar o trote, a gente vê quem que é o perfil que vai encaixar. Entendeu? Eu tô preso aqui em Floripa, eu preciso de resgate, véi. Não, é porque grana parece trote zoar. Tem que ser um trote, tipo assim, cara, eu tô com um negócio... Tô preso. Eu tô com um negócio novo. Ah, aí você fala, vou vender pedras, tipo assim, vender um trem bizarro. É, aí tipo assim, porque... Não, ó... O João Campos quer vender calcinha. Cara, ó, se o João liga falando que tem um negócio novo, com certeza a pessoa vai... Cara, se eu ligar pro Kaique, o Kaique ele vai atender porque eu nunca ligo pra ele, entendeu? Cara, e ele vai pensar assim, porra, se o João tá ligando, quer dizer que é tipo assim, é um negócio muito foda, só que aí a gente fala um negócio, tipo, retardado. Tipo, a gente tem que vender pedra pra criança, entendeu? Aí você começa... Você tem que convencer ele de investir... De investir um milhão de reais pra ter uma porcentagem do negócio, entendeu? Tipo, um negócio bem zoado. Porque aí o cara, velho... Pensa, se o João me liga e fala assim, cara, eu vou começar um negócio, eu quero você de sócio. Velho... Eu falo assim, tá, o que que é? Aí você fala um negócio muito zoeira, entendeu? Tipo assim, cara, eu vou... A gente vai colocar um vestido na pedra, porque tem a história do cara que vendeu em pedra, não é? A gente pode pegar um negócio assim, tipo, ah, eu vou... A gente vai vender pedra pra criança ou pedra pra adolescente, alguma coisa bem surreal. E fala assim, cara, só que é o seguinte, a gente já tá entrando com 10 milhões, você é um cara que eu quero que você esteja no meu negócio e você tá disposto a colocar, sei lá, você tá disposto a colocar, sei lá, um milhão de reais e a gente abre esse negócio e você vai entrar de sociedade. Mas, velho, ia ser surreal. Cara, dado o tempo eu consigo convencer ele, tá? Dado o tempo, só que eu preciso de uma boa argumentação. E aí, olha a gente fazendo o João Campos escrever uma cópia ao vivo de convencer o cara... Ó, o que que pode ser? Uma pedra? É, esse podcast, foda-se, a história, foda-se, a história. Não, nós já... Agora, velho, eu já quero... Eu já quero passar o trote, entendeu? Ah, a história é ver o jogo, pode querer ver. Eu quero um circo pegando fogo aqui, agora. Eu quero ver a gente ver no jogo. Não, cara, eu nem sei como é... Como é que começou a ideia do trote? Ah, que eu brinquei que você tem o telefone da ladeira. Tipo, o que aconteceu? Não entendi. Ah, tá, é verdade. É, eu tô nada... Eu tô nada... Ah, trote, não sei o quê, pedra, ah... Cara, o que que você acha? Você acha que dá, João? Fazer uma cópia, assim... Mas tem que convencer o cara. Você tem que convencer o cara. Ela vai falar assim, não, beleza, eu vou ouvir e te falo. Cara, eu acho que dá pra gente ligar e rir da cara dele, que nem foi o Ítalo. Provavelmente ele não vai escutar a gente, esse Ítalo não escutou. Será que essas paradas aqui têm interferência ou não? Esses negócios... É, porque você ligou pela... Mas tem que estar no Wi-Fi. Você tem que ligar no Wi-Fi. Mas convencer, eu acho que eu não consigo convencer, não. Pelo menos não agora. Mas dado o tempo, eu conseguiria, sim. Não, mas só pra gente... Não, tipo, você não precisa convencer ele. Mas só pra gente ver qual que vai ser a reação do cara de, tipo, assim... É isso que eu tô dizendo. Cara, o João ligando, com certeza tem um peso muito grande dele querer entrar no negócio. Entendeu? Eu falo, pô, o João tá ligando, deve ser um negócio muito bom. Só que aí você fala um negócio muito nada a ver, entendeu? E aí o cara vai ficar naquela travada, tipo... Não, vai... Não, e aí? Será que rola? Você quer vender isso mesmo? Você quer vender isso mesmo? O que daria pra gente vender? Qual que é a coisa mais surreal que você fala assim? Cara, se eu falar isso aqui, é muito difícil alguém querer vender. Não, tem que ser um trem nada a ver, tipo... Sei lá, velho. Não, eu tenho uma pedra que é foda. Não, pode ser o biquinho, imagina o... Mas aí fica muito troll, né? Qual a chance do João Campos tá fazendo isso? Eu pensei em vender bico com açúcar pro bebê, tá ligado? Mas não sei, uma ideia idiota que eu tive. E bico pro cachorro. Vai calar a boca do bebê, de fato. Ele vai ficar quietinho ali. Ele vai deixar diabético também. Vai deixar diabético. Cara, não sei. Mano, esse aqui é o podcast mais louco que eu já fui. Parabéns. E é isso. Obrigado. Quando você chegou, a gente falou... Porque todo mundo você conta a sua história. É, velho. Entendeu? Eu não quero mais dúvidas. Então, a gente quer... Caralho! Caralho! Eu quero falar de um trem que ninguém nunca falou. Fala, fala. Pode falar. Fala aí. Meu Deus. A gente foi empotado. Esse cabelo aqui é tudo implante, entendeu? Eu botei cabelo. Olha lá no meu Instagram lá. A gente foi empotado uma hora atrás quando ele falou. Cara, fiz implante. Fiz implante, fiz implante, tá? Olha só. Quer identificar uma pessoa que ganhou grana? Implante. Não, também. Mas assim, ó. Se o cara ganhou grana há pouco tempo, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser tentar ficar mais bonito. Às vezes não dá certo, né? Porque o cara fica pra cacete. Mas o cara vai botar cabelo, vai botar dente, vai comprar roupa. Você não é fio, você só é pobre. Cara, isso é muito real. Dente? Cara, mas... O cara fez dinheiro e põe dente. Mas vamos dar... Eu só não fiz clareamento, mas eu botei em Visalign. Meu dente era tudo torto, mano. Mas o seu dente é o original, Silvio, né? É o original. Porque você não colocou as resinas. Resina, não. Não, a resina, não. Eu tenho medo dessas paradas aí. Ah, também não. Ah, a gente até... Ele tem a boquinha de resina ali, ó. Até pouco tempo atrás a gente vendia curso disso. Então a gente ia falar, não, é muito top. Agora a gente já... Agora eu não vou fazer propaganda pra eles, vai. Tô brincando. Cara, mas o... É surreal, porque eu não acreditei mesmo. O João falou que... Ele chegou e falou, não, cara. Eu já fiz implante de cabelo. Não, e foi do nada. Nossa, tem uma câmera ali, mano. Achei que tu tinha ficado doido. Tem uma câmera ali. Achei que tu enlouqueceu. Eu tava olhando pro nada, né? O fantasma ali, é. Eu peguei e falei assim, cara, não é possível. E ele mostrou foto. O João era careca. Sim, mano. E fez implante. Bom, eu não era tão careca assim. Cabelo lambido assim, ó. Não, é, não era que você era... Não era tão. Você tinha uma testa de outdoor. Você tinha umas entradonas bem... Edita aí, dá pra editar no podcast? Coloca aí. Dá pra colocar. Gente, coloca aí. Na tela agora. Coloca na tela agora. Toma outdoor. Nós botamos... Anuncia aqui, na testa dele. Nossa. Isso aí é maldade, hein? Não, o João tá da resenha. O João já soltou. O João já soltou. Ô, mas isso é bom que eu não tinha essa percepção que você era... Eu achei uma pessoa que a gente pode passar um trote, tá? E ela vai acreditar a minha namorada. Cara, é de certeza que ela não é do mercado aí. Mas o que eu falar, ela vai acreditar. Vamos, vamos, vamos passar um trote nela. O que que a gente pode falar? E aí? Vou ter que ficar... Você vai topar ela hoje, amanhã? Eu encontro ela hoje, né? Eu posso falar que meu voo foi cancelado. Ah, mas aí não vai ser... Mas é meio tipo... Ah, beleza. Não, não. O que que a gente pode falar é que... Fala da Bettina. Ô, caralho, isso aí vai... Não, não tá de boa, tá de boa. Ela já sabe isso aí. É, já é. Cara, essa história da Bettina aí, tá? Ela tava lá no Copy Experience, no evento. Aí, olha... Mas ela não era da... Ela era da Imperius. Já era. Ela chegou lá, daí... Ele ajudou a Imperius só por causa da Bettina, né, cara? Você não tá entendendo. Então a Imperius fatura o que ela fatura hoje, porque o João Campos antes quis entrosar a... Cara, daqui a pouco a Imperius processa, a gente... Tô falando... Ah, faz parte. A gente tem muita advogada aqui, tipo... É. É que assim, mano... Chegou a Bettina ali, uma mina, tá? Bem bonitinha. Copywriter. O que que eu pensei? Eu no auge dos meus hormônios, dos meus 23 anos. Eu falei, mano, casei. Eu casei. Eu casei aqui, ó. Pronto, é isso aí que eu quero. Deu, pronto. Tá tudo certo. Aí comecei a conversar com ela, ela não me dava moral. Eu falei, não. Então tá. Então tu não vai dar moral? Ô, Roque, vem cá. Quero trabalhar de graça aí pra vocês. Aí falei com ele, daí pelo fato dele, de eu estar no evento, pô, era no evento de 10 pau que eu paguei. Te dava uma autoridadezinha. É. Aí ele, ah, não, então, pô, beleza. O cara aqui, ele é um empresário que pagou 10 pau pra estar aqui, agora ele não quer mais saber da empresa, ele quer ser copywriter aqui. Não, beleza, vamos fazer um teste. Aí eu fui pra lá, sabe? Caramba. Aí foi esse o rolê que rolou ali com a Bettina. Foi isso aí. Mas aí você fez muita coisa lá, inclusive. Cara, não muito. Eu poderia ter feito mais, assim. Mas... Aquele carro muito ocupado. A copy que ele estava escrevendo era outra, entendeu? Era uma mensagem do WhatsApp falando, ô, quer sair? Cara, mas isso é engraçado, ó. Mas hoje você conhece ela? Você conversa com ela? Cara... Ou não gerou uma amizade? Não, a gente teve uma amizade ali. A gente chegou a sair e tal, demos rolê junto ali. Ela era uma pessoa muito incrível, assim. Uma pessoa, gente boa. O João tá sozinho, né? Por conta, né? Não. Em sentido de marketing? É, não é empíricos mais, eu acho. Não, não. Achei que ele tava falando... Olha só! Sentido romântico, diz a minha namorada que ela casou. A minha namorada segue ela. Ah... Sua namorada sabe essa história? Tá sabendo agora? Sabe, sabe. Se não sabia, tá sabendo agora. Se não souber, tá. Cara, minha namorada, assim, ó. Eu já vou falar aqui pra ela, tá? Amor, eu que mando, tá? Que isso, hein? Então, cara, a história é essa aí, entendeu? Aconteceu, gente, eu tô contigo, mas aconteceu. E é isso aí, é normal. A última palavra é sempre a minha. Sim, senhora, viu? É, exatamente. Sim, senhora. Sua mulher não é do mercado, né? Você comentou. Não. Ela produz conteúdo. Ah, mas ela produz conteúdo. Mas é isso aí. Mas ela, tipo, não manja de tráfego. Mas ela vende alguma coisa? Cara, a minha namorada vende. Ela vende meio que umas consultorias, assim, sabe? De coisas holísticas. É tipo uma expert, então. É, de certa forma. É, de certa forma. Mas não é muito... É difícil. De lançamento? Olha o... Só pra saber, assim, que ela quer melhorar as vendas dela. Eu acho que não é muito apegado dela. Eu já tô treinando o cara já a captar cliente, entendeu? Ah, vou. Cara, mas eu te perguntei, porque é interessante isso, assim, quando você falou assim, ah, não é do mercado. Porque a gente vive num mundo meio paralelo, né? Sim. Eu sempre falo isso. Cara, o mundo que a gente vive é... Tipo, quem é famoso pra galera normal, é, tipo, João Campos. É famoso pra mim. Mas não é famoso... Sim. Pra muita gente, entendeu? É uma bolha, uma bolha. A nossa bolha, ela existe e ela é muito fechada, vamos dizer assim. Sim, sim. E aí é por isso que eu te perguntei. Eu falei, nossa, mas... Porque alguém relacionar com você que tá dentro do mercado, deve estranhar muito. Porque, tipo assim, quem que se admira, seus eventos, a maneira, o mundo que você vive é muito diferente da galera que não tá dentro desse mercado. Então eu acho que deve ser difícil de bater ali. Olha, a gente já entrou em trote, agora a gente tá entrando em conselhos amorosos pra encontrar alguém que é fora do mercado e tenha paciência com você. É. Não, mas quando eu vou nos eventos assim, eu falo pra minha namorada, né? Eu falo, ó, tá vendo esses nerds aí, ó? Todos esses nerds aí, ó. Todo mundo. Porque só tem homem, né? É. A não ser nos eventos lá da Duda Vieira, lá, daquele movimento que ela tem lá, daí é só mulher. E, cara, dizem, tá? Dizem, eu não sei, me falaram, que o Marcos Paulo foi dar uma palestra lá. E o Marcos Paulo, porra, extremamente conhecido no mercado. E ele falou assim, gente, quem aqui me conhece? Levanta a mão. E ninguém levantou a mão, mano. Você tá brincando. Lá é outra bolha, entendeu? É a bolha das mulheres lá. E no evento de homem, vai no evento de homem palestrar. É um saco. Tu fala ali as paradas, os caras estão tudo lá fora tomando café e falando merda. Exato. Se bobear, já estão tudo doidos, entendeu? Já estão saindo pra balada ali. Tá com a ressaca. É, esse é o evento do homem. Das mulheres, não. É tudo lá, as bonitinhas aqui, escrevendo. Ó, que legal esse conteúdo. Ai, amiga. Muito bom, amiga. É só assim, cara. E a gente lá... Café é toda hora. Eu já não aguento mais tomar café. Você vai em evento, você não aguenta mais tomar café. Porque aí você levanta e você vai lá. Não, vou pegar um cafezinho. Aí você vai trocar uma ideia com um ali, outro ali, outro ali. Aí você volta. Não, agora tem que pegar mais. Eu sou bem assim, eu gosto muito de TV. Quando é uma pessoa que eu gosto pra cacete, nossa, eu fico anotando pra caralho. Ah, eu também, mano. Aí depois o Network e tal, mas assim, eu gosto muito de TV. Mas é, direto. Teve uma vez que eu fui num evento lá dele, presencial. Qual deles? É um retiro, retiro, vendo tudo santo de geladeiro. Tinha um cara lá que toda hora, ele, vou lá pra fora pra você resenhar. Não vou aguentar mais não. Aí eu, e eu só aqui. Falei, vai lá, vai lá, mano. Então tem gente que é de tudo quanto é jeito. É, mano. Mas é porque lá é mesclado, tem de tudo lá. Muita mulher, muito homem, não é um evento só... É, é um bonzinho, né? Ele é mais da galera boazinha do mercado lá, lançamento e tal. É, a galera mais... Não é dos cacos ali, entendeu? Dos brabos ali, que fazem os... Os black ratters. As cápsulas de emagrecimento ali, entendeu? Aquelas cápsulas que às vezes entrega, às vezes não. Deixa eu aproveitar no assunto. É produto de festa, entendeu? É, o cara tem que ter fé. Mas ele vende a fé, a fé é um order bump, a fé? A fé é um order bump. O que você pode vender a fé, filho. É, ué. Leve junto a cresça de que vai emagrecer. Eu vou te passar quatro rezas semanais para você fazer antes de tomar eles. Ai, véi. Aí fica aqui. Cara, mas sabe o que eu estava pensando aqui? É porque assim, a gente vê o João e a gente nunca tinha conversado, parado, para trocar muita ideia assim. E você parece, obviamente, a gente vê principalmente que assim, vi suas palestras, a gente trocou poucas ideias nos eventos, mas eu tinha uma impressão de um João sério, cara. De um João assim que, cara, mas na dele e tal. E aí, velho, a gente chegou aqui e já logo de início a gente já começou a resenhar. Eu falei assim, cara, eu estou quebrando o paradigma aqui, né? Aí, velho, no meio do... Esse é o podcast, com certeza, é o mais doido que a gente já fez. É tipo assim, de todas as ideias... Ah, ele não bebe, detalhe. De todas as ideias, cara, foi... Quer dizer, não bebi muito em teoria, né? Ele falou ali que... É, tem uma vez que você passou a vergonha, parece. Quando eu saio no mercado digital... Meu amigo, isso aí em Campinas... Isso aí em Campinas... Ele ficou levemente alegre, entendeu? Foi complicado. Mas eu não tinha uma impressão, eu tinha uma impressão sua mais de boa, porque eu já te vi num evento, já falei que sei lá em 2019, vi as suas lives e tal, eu sei que... Só que, tipo, eu não achava que era... Que era resenha, entendeu? Uma coisa é tipo assim... Cara, um cara acessível, troca ideia, gente boa. Isso não é que eu não achava isso. Mas que era um cara muito resenha, entendeu? Tipo assim, cara, que... Vamos passar um trote no Ítalo? Vamos, entendeu? Tipo assim, eu jamais pensei que... Cara, eu só sou isso, eu acho, tá? Eu acho que eu sou muito... Caramba, velho. Porque assim, na faculdade, o meu apelido era João Louco. Então, eu venho de fazer loucuras. De fato, tá? Um exemplo... Bom, não é uma loucura, tá? Mas eu tenho um traço de personalidade, cara, que eu realmente sou uma pessoa mais extrovertida. Ele é fragmentado. Ele tem um traço que ele é assim, ele tem um traço que é assim. É, sei lá. Ah, eu sou muito extrovertido, mas... Na verdade, não sei se eu sou, na real. Quando eu tô muito à vontade, eu sou. Acho que é isso, tá? Então quer dizer que tá à vontade? Agora eu tô à vontade. Ah... É porque tu me deu aquele cigarro eletrônico ali, entendeu? Aquela porra ali. Ah, observação. Chegou aqui. Não, o que que tá fumando aí? Ah, é um vape. Você gosta? Uai, não, deixa eu experimentar. É um cara que experimenta muitas coisas. Eu experimentei. O João experimentou antes da gente começar. Ele dá mais um pouquinho aí, deixa eu... Pra dar um grau. Pra dar um grau. Esse negócio aí, cara, é complicado. Baixou a pressão. Baixou a pressão. Aí, ele... Mas não baixa de vocês? Tipo assim, ó, quando eu fui... É, pois é. Quando eu fui no Afiliados Brasil de 2018, na saída do Afiliados Brasil, eu tava lá, na minha de boa, daí, ah, vamos na pizzaria aqui. E o que que deu? Acabou o podcast, não? Não. Eu tô vendo ali. Tá tudo certo aí, Ju? Tá tudo certo. Aí, imagina, acabou. Toma, levanta tudo. Fica pro próximo. É porque eu, às vezes, olho ali, é porque ela tá checando alguma coisa, aí eu dou aquela olhada. Não, tá tudo bem. Não, mas aí eu peguei, eu saí do Afiliados Brasil, e daí, eu tava com uma energia já alta, tá? Talvez foi nesse que a gente se conheceu, tá? Não, foi 19. 19? Ah, tá. 18, eu tinha acabado de entrar no mercado. Aí, não conhecia o Afiliados Brasil. Bom, em 2018, eu tava lá, e daí, na saída, tinha uma pizzaria, entrei na pizzaria, cara, tinha uns 5 nerds ali sentados. E daí eu falei, ah, mano, vou dar um oi pra esses nerds aí, ver o que que eles tão fazendo aí. Falei, ô, e aí, beleza, seus nerds, como é que vocês tão? Mas era nerd do evento ou? Mas você não chegou assim, ó. Do evento, do evento. Não cheguei com esse, mas cheguei com essa imposição. Fala nerdolas, fala nerdolas. Ô, seus mané, o que 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 vocês tão fazendo aí, pô? Pá, tirei esse álcool aí. Aí, fui conversar com os caras, daí conversei e tal. E daí, eu descobri que eles tinham uma plataforma de pagamento. E, eventualmente, conheci, fiz um álcool com eles, comecei a processar pagamento com eles. E a pessoa que eu conheci nesse dia, mano, pelo fato de eu ser extrovertido, foi o Marcos Vecchia, o dono da App Max. Vocês conhecem ele? Eu conheço a App Max, ele não. É, e ele é foda. Ele que me apresentou o Arthur Ribas. O Arthur Ribas, vocês conhecem. Ele que era um nerd que você tava zoando? Ele é um nerd que eu tava usando. Desculpa, Tamarcos. Mas aí, o cara vira e fala, eu era nerd. Eu sou nerd mesmo, pô. Não, o Marcos, ele tem... Mas, assim, cara, graças a Deus, mano, eu agradeço, tipo, por eu ter tomado essa decisão de ter falado com ele. Porque, a partir disso, gerou toda uma reação em cadeia que me deu muito mais know-how do mercado do que fazer. Porque, cara, o Marcos, ele já tava no mercado há anos, sabe? Ele já começou, sabe? Em 2010, não sei. Tipo, há muito, muito antes de mim. Muito tempo. E ele já tava escalado. Tipo, ele já tinha feito todo o processo de pegar, criar as ofertas, rasgar de ganhar dinheiro a ponto de tu... Tipo, quando o cara tava vendendo cápsula e ele pensa assim, mano, vou montar uma coisa séria. É porque o cara já ganhou grana, entendeu? Tipo, ele já não quer mais grana. Mano, eu te cansei da zoeira. Eu quero uma coisa lícita aqui. Ele já pegou a grana, já fez de caixa pra fazer algo sério. É, e daí ele pegou essa grana e criou, daí, uma plataforma de pagamento. E ele já tava nesse nível. Então, ele me ajudou muito. Ele foi meio que um mini mentorzinho ali pra mim, sabe? E daí foi muito... Daí, tipo, eu agradeço essa... Esse traço de personalidade de eu ser mais maluquinho assim. Porque se não fosse isso, cara, eu nunca teria falado com ele. Entendeu? E daí isso é muito bom. Isso é uma coisa muito lucrativa. E tem pessoas da faculdade lá, cara, que eram realmente gênios, tá? Estavam muito espertos, os caras não ganham ganho. Eu nunca contei essa história. Eu nunca contei essa história, mas talvez eu vou resumi-la aqui. Você falando, eu lembrei. No evento do Rio, cara, da família Big Brasa, eu tinha três meses de mercado. E aí eu... Três meses de mercado? Eu tinha mais ou menos três meses de mercado. Só que assim, a minha irmã, ela é expert e aí ela já lançava e tal. Eu entrei pra lançar ela, então eu já entrei já fazendo os seis em sete. Eu já entrei com... Eu não tinha know-how, mas eu tinha um expert boa atrás, vamos dizer assim. Então eu consegui aprender mais rápido. E essa é a prova que o expert é 80-20. O moleque chegou no mercado e já fez seis em sete. Por quê? Porque o expert era foda. Isso é o contrário também. Às vezes a gente monta puta estrutura pro cara e o cara não tem um desenrolar lá. O expert é 80-20. É fato. Sabe o que eu brinco? O expert é o... Você conhece sertanejo? Você não gosta de sertanejo? Sei lá, o Gustavo Lima. É o primeiro... Conheço o Gustavo Lima, sim. O Gustavo Lima. Se o Gustavo Lima tiver ele e um violão, ele vai fazer sucesso. Só que com a banda dele, ele faz aquele show. Sim. A agência, o lançador, é a banda. A gente completa pra fazer o espetáculo. Sim. Entendeu? Mas eu posso pegar o espetáculo da banda do Gustavo Lima e se eu for lá cantar, vai ser horrível. Ou seja, o expert, ele tem um poder muito grande. Sem dúvida. Entendeu? Do resultado. Então, assim, nós... Por isso que é interessante sempre fazer sociedade com o expert. Porque a gente pode crescer, crescer, crescer. Um expert, ele chuta a gente e ele cresceu e a gente ficou sem. Sim. Então, quando você gera uma sociedade com a pessoa, com o expert, você sempre está com ele até o final, entendeu? Então, fica 80-20, mas você também aproveita do 80 que é ele. Enfim, só pensando, só me dando isso aí. Mas aí, te contando, no Rio, tinha pouco tempo que eu estava dentro do mercado. Tanto que eu lembro que fui lá, me inscrevi lá com o Brasão na época, eu acho que foi 12 mil que eu entrei. Foi um negócio assim. E aí, ele me perguntou, falou, e aí, você tem? Eu falei, ah, tenho, né? Vamos, vamos, né? Parcelo 4 aí. Aí, eu falei, vamos embora. E aí, ele falou, tem um evento no Rio e tal, você vai lá. Só que, cara, pensa, com 3, 4 meses de mercado, eu não tinha nem o que perguntar. Entendeu? Eu não tinha nem o que... Ele foi para a praia. Eu fui, porque eu falei assim, cara, eu preciso entender, eu era um cara recente no mercado e não conhecia pessoas para trocar figurinhas, de entender, cara, o que você está fazendo? Como que é o melhor jeito? Como que a gente, como que eu vou desenvolver? Porque eu estava numa, eu estava entrando nessa bolha do mercado digital há pouco tempo, só que eu estava com projetos que já não eram muito pequenos para que eu pudesse errar muito, vamos dizer assim, só que eu precisava conhecer gente. E aí eu fui para o Rio. E lá no Rio, cara, e as pessoas, eu nunca contei isso, já contei para algumas pessoas, mas assim, eu falei, cara, vai ter, sei lá, uns 150 caras do mercado. O que eu vou fazer para os caras me conhecerem e lembrarem de mim? Foi quando eu coloquei um bigode, a la a lock. Caralho, era tu com aquele bigode, agora eu lembrei de ti. Você lembra da história dos 5 mil reais? Isso ainda não. essa é uma história que marcou, você não está lembrado, mas o que foi? Ele estava no meio? Não, ele não estava não. Já é de caloteiro já. Não, não, é porque eu coloquei porque eu falei assim, cara, se alguém vê, se eu não for com alguma coisa marcante, e o que eu tenho que utilizar? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho o que agregar em questões de conhecimento, know-how, eu tenho 3, 4 meses. Mas eu vou utilizar de ser extrovertido, de trocar ideia, de conversar para fazer o meu network da maneira que eu tenho, só que eu precisava de alguma coisa para a pessoa me marcar. Porque se não, era mais um cara de barbinha encerrada e aquele cara ali. Eu falei, vou botar um bigodão com o cavanhaque, pá, porque o cara vai trocar ideia comigo e ele vai lembrar depois. Ele vai falar, nossa, troquei. Igual você falou assim, ah, então era você o cara. Por quê? Aí eu comecei, fui para lá com a intenção. Eu falei, eu não posso agregar conhecimento, eu sou entrante dentro do mercado. Então, eu vou trocar uma ideia ali, vou fazer uma resenha, tanto que aí eu cheguei, comecei a trocar ideia com a galera, saí sexta-feira. No sábado, foi a história dos 5 mil reais, é que a gente foi para a vitrine lá e a galera foi embora, velho. Os caras estavam todos chapados e foram embora e a conta ficou para mim, entendeu? Aí eu falei, puta merda. Aí chegou o Gustavo com o Nubank roxo, cara, é engraçado. Você passa aí o 5 mil. Eu não tinha cartão black, você acha? Eu virei para a moça ainda, falei assim, porra, cara, os moleques foram embora porque a gente teve a festa no sábado e aí a gente chegou lá na porta da boate e foi uma galera, sei lá, a gente estava uns 10 e a moça pegou e falou assim, cara, não tem mais camarote. Aí eu peguei e falei assim, os meninos falaram, não tem mais camarote e tal, eu falei assim, cola comigo, filho, cola que aqui, a copy do pai aqui do digital, eu posso até não ser copy, mas no presencial, fui lá e troquei ideia lá com a mulher e falei, não, moça, deixa eu te falar um negócio, esses meninos aqui é tudo potre de rico. Não, esse povo vai gastar demais aí, deixa a gente passar, não sei o que, tal, 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 moral da história, ela liberou, só que ela virou para mim e falou assim, só que é o seguinte, tem que colocar no seu nome o cartão. A comanda, no caso. É, a comanda. Ela estava ligada então. Eu falei, ah, beleza, não tem problema. E aí fomos, moral da história, os caras não saíram na maldade, a gente já estava no open bar, ficaram bêbados, foram embora, no final, sobra lá. Eu falei, e aí, quanto que é ela? Cinco mil reais. Caralho. Tá que pariu, cara. E aí, na época, eu tinha o Nubaker roxio, eu acho que eu tenho ele até hoje, só não usa muito mais, mas assim, e eu virei para a moça e ainda falei assim, é, é moça, eu acho que não vai passar não. Ela virou para mim na minha cara e falou, eu também acho que não. Eu falei, caralho, velho. Falei, caralho. Mas moral da história, eu já estou pluriano. Passou, parcelou ou passou? Mas o, não, não parcelava lá. Mas moral da história, isso que você falou sobre ser estorvetido, te abre, abre caminhos. Sem dúvida. naquele momento do Rio, eu falei, cara, eu não tenho como agregar tecnicamente com alguém, então eu vou fazer a minha parte de, tipo, trocar ideia, resenhar e conversar, e me abriu várias portas de conversar com as pessoas, de conhecer vários players, para que depois, aí quando foi em Campinas, aí já estava outra história e tal, a gente começou a, eu comecei a agregar. Não, e esse trem do seu 5 mil, você introduzou mais ainda que a galera, porque virou, virou uma resenha, tipo, depois eu zoei, o Marmota, cara, me zoou no outro dia, porque eu joguei no grupo, eu brinquei assim, eu falei assim, ô galera, não é por nada não, vocês podiam pelo menos ter pagado, ficou 5 mil reais a conta, e vocês me deixaram sozinhos aqui. Aquela indireta, para ver se a galera não passa o PIX. Aí virou, não, no final, tipo assim, deu, tem uma galera que não pagou, mas enfim. Quer explorar eles, não? Não, não, não. Vamos falar quem são esses palmos, vamos ligar para eles, tem um número aí, vamos ligar para a trote, é para a gente. Vamos passar a trote mesmo, ou então, você está me devendo ainda. Mas aí, moral da história, tipo assim, foi tanto que o Marmota no outro dia, nós fomos para a praia, aí ele brincou, ele falou assim, ah, eu vou sentar do seu lado aqui, que você está pagando as contas de todo mundo, eu falei, não cara, hoje não, hoje não, e no final ele pagou a minha conta. Ah é? Ele brincou comigo, ele falou assim, cara, você já se fudeu ontem, velho, aí ele pagou duas queipirinhas para você, né? E a gente bebe alto os coronas lá. Valeu o Marmota, é nóis. Ah não, a minha câmera é aquela ali. Cara, o Marmota eu tenho medo de sair com ele, mano. Ele é doido. Não consigo sair com ele. E ele é nerd também. Sabe por que que ele faz, cara? O negócio dele, não, ele é um desgraçado, o negócio dele é embebedar os outros, entendeu? E eu sou magrinho, ele sabe que para mim é pouca coisa. É pouca coisa já. E daí ele é o João, não sei o que, pá, não, toma essa dose aqui. Cara, eu fico bêbado antes de ir para a balada. Só com as coisas que ele tá me dando. Só no esquento. E eu fico aceitando ainda. E você ainda vai para a balada, fica mais bêbado. Ainda vou. Cara, mas assim, tem que fazer networking. Cara, esse negócio da balada aí é frequente, tá? Quando tem um rolê do digital, e o rolê do digital, ele é um evento, um mastermind, o pessoal vai para a balada, se me chamar, eu vou para lá, e eu vou para dar vexame, cara. Mas você já vai consciente, tipo assim, galera, eu vou fazer isso e isso. Eu vou consciente que, tipo assim, como que é a estrutura do digital? Eu vou falar para vocês a real. Como funciona? Conta os bastidores. Vou falar os bastidores então. Os bastidores é assim, como é que funciona aí, pessoal? Como que os players grandes do digital, eles agem, que são amigos meus, conheço eles, eles fazem o seguinte, eles pegam, e eles ficam trabalhando, infornado em casa, igual uns condenados. Só trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Se esse negócio de work-life balance, é no escuro, ali na caverna, trabalhando, e daí o cara vai, faz ali o faturamento, que é essa empresa dele, e é foco, networking no WhatsApp ali, fazendo deals com pessoas, tipo, essa tua oferta aqui e tal, faz uma cópia, pega uma jura de contingência ali com o cara, como rodar YouTube Ads ali com outro cara, tal, juntas coisas, tem muito desse camaradismo. Os caras não compartilham as ofertas, né, eles só, enfim, não existe esse compartilhamento. Raríssimo, raríssimo, porque eles têm medo que as pessoas vão copiar as ofertas. Mas as pessoas acabam sabendo, entendeu? E daí, esses caras, eles pagam os masterminds, que na maioria das vezes, eles não aprendem porra nenhuma, os masterminds. Vai lá, só para... Eles meio que pagam um cara para organizar uma puta festa, entendeu? É basicamente isso. E daí, eles vão nesses masterminds, se juntam nos masterminds, e aí, toda aquela vontade de sair, que ficou reprimida ali por 3, 4 meses, aí vem tudo... É igual um lançamento. Deu uma noite só. Deu uma saída, é um lançamento, mas é... Abre o carrinho, já sai louco. E a balada que abre o carrinho é brincar, é o que ela gosta disso. Isso é brincadeira. Nossa, mano. Nossa, cara. O faturamento vai lá em cima da balada. Cara, eu acho que o brasão deveria ser afiliado dessas baladas aí, cara. Pode, tem um camarote na vitrine aqui e tal, 10% ali, come, ele ia para ele. Porque, cara, é bem isso aí. Os caras vão lá, surtam, e daí fecha, principalmente o marmoto. Desgraçado, sempre fecha um camarote. Sempre. Sempre. Fecha o camarote, chama os moleques, dá-lhe bebida. E lá está o João atrás, assim, né? E está lá o João doido. É, está lá o João. O de Campinas, eles fecham. Eu não sei, eu lembro que eu... Você chegou aí do navio agora? O último? O último eu não fui. Eu também não fui. Nossa, se eu fosse, eu ia ser complicado. Tinha dado trabalho. É, nossa. Não, é que cruzeiro eu não quero mais ir não, cara. Já fui em... Quantos cruzeiros que eu fui? Fui em dois, mas eu não curti muito. Eu já fui também, não me pegou muito também. Eu estou para em um agora. Quantos masterminds o João Campos participa? Hoje em dia? É. É igual o futuramento. Chegou na hora que eu parei de contar. Cara, é que hoje em dia as pessoas me colocam os masterminds, entendeu? É, hoje... Ele chegou... Ele chegou no nível de que ele não paga os masterminds, entendeu? É, cara. Nós vamos fazer um e falar, João. Tem vários que eu pago, só que tem uns que os caras, ô João, tu quer ser meu convidado aqui? Beleza. Mas geralmente são masterminds menores, assim. Mas o último que eu... Os dois últimos que eu entrei, por exemplo, que eu lembro que eu paguei. O do Ladeira, na semana passada, ou retrasada, 80k. Caro, mano. Caro. E nem fui no evento, tá ligado? Já perdi o primeiro evento, burro. Mas no segundo eu vou. E daí o segundo foi o do Allen, o Allen Sultanic. Tão ligado quem é esse cara? Não, não sei. Ele é gringo? É um gringo, é. Que é 20 mil dólares por ano. Mas como é que funciona? É presencial? 20 mil doleta? 20 mil dólares por ano, sem pau. Caramba. E é presencial? Você vai lá, pra lá? Como é que é? Não. É um grupo do WhatsApp. É um grupo do WhatsApp. O melhor negócio desse mercado é um grupo de masterminds. Não, mas voltando aqui. Eu quero fazer um corte agora. Eita lá. Essa galera do Trafo Direto... O que que é isso de corte? O que que é isso? Um corte do podcast. Tipo assim, quando ele fala eu quero fazer um corte, é tipo, eu vou fazer uma pergunta polêmica que vai ter um corte. No YouTube só tem um vídeo de dois minutos do cara falando um treino no podcast. Ah, tá. Que é tipo assim, a galera do Trafo Direto, de oferta e tal, tem um grupo do WhatsApp? Eles têm um grupo do WhatsApp? Essa galera que você ligar aí? Tem vários. De resenha? Vários. Eu vou citar neles. Nossa, tô em todos. E como é? O que que eles falam? Como é que eles lidam com esses grupos? É uma curiosidade séria. Tipo assim, será que eles têm resenha? Eu achando que era um negócio sério. o Tafuri me joga uma dessa. Ué, velho. Bota lá. O que a galera do WhatsApp? Tem aqui, ó. Tem o Amigo do Tráfego. Aí tem o Turma do Bairro. Turma do Bairro. Aí se eu clicar nas pessoas eu vou me deparar com vários nomes conhecidos aí. É, não sei. É possível. Sim. Tem vários. Sim, é. Tem uns caras aqui. Será que eles querem resenhando? Falando besteira? É igual a grupo de amizade. Ó, tem o Carlos Buzato, o Brair, o Igão, o Lucas, o Tales, o Bero. Isso é grupo de resenha? Ou é de... Tem 78 pessoas aqui, ó. Turma do Bairro. Turma do Bairro. E daí os caras ficam ali daquele desenho do Dudu e do Céu. Aham. Sim. E daí eles ficam conversando ali só besteira. Só besteira. Ou... Por isso que o marketing de boca a boca é o melhor marketing que tem hoje em dia, na minha opinião. Porque as pessoas espalham numa velocidade, cara. Muito grande. Se tu fizer um negócio que é bom... Assim, o teu produto... Tem duas maneiras de escalar teu produto, né? Duas maneiras de tu vender. Ou tu conta pras pessoas sobre o teu produto. Ou outras pessoas contam sobre o teu produto. E tem muito mais deles do que tu. E outras pessoas contando... A força do marketing é muito maior. Muito maior. Mas é mais longo prazo também, né? Querendo ou não. Sim. Tem que ter um produto bom. Porque a única coisa que vai fazer a pessoa compartilhar é se o produto for bom, né? É. Vai demorar às vezes a pessoa... Não tá muitas pessoas compartilhando. Cara, mas que bom que o VTURB, graças a Deus, ele é um produto bom. As pessoas compartilham ele. Ah, aproveitando, você vai falar exatamente o que eu queria falar. Só voltando à parte mais... Agora a gente vai entrar no... Eu acho que o bom nesse podcast é... Qual parte técnica que a gente falou? Zero. Agora a gente vai contar. Eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui. Vou aproveitar pra fazer o mais de perguntas pra ele aqui, pra depois eu pegar o WhatsApp dele pra me perguntar menos no WhatsApp dele, entendeu? Ah, entendeu. Qualquer coisa você passa o número errado, entendeu? Vou passar o do Kaique. Eu passo o do Kaique. Pode ser também, nós vamos juntando os números aqui. Mas eu descobri o do Thiago, hein? Seu head. Ah, é verdade. Mas enfim, que negócio que você tem hoje? Hoje em dia eu sou... Porque a gente falou, falou, falou. Não, é mesmo. É isso que eu ia falar. A gente... Normalmente a gente... É porque foi um início diferente. Aí porque normalmente... Não, o negócio é X, X, X... A gente não perguntou. É uma construção de história. Qual que são os seus negócios hoje? Porque eu te conheci na Neolife, mas aí eu não sei. Tá fazendo lá... Cara, faz um ano e três meses que eu tô integralmente no VTURB. Que eu não toco em nada da Neolife. A Neolife, quem tava tocando era o meu sócio, o André. Só que vai fazer uns três, quatro meses. Eu acho que daí a gente tem dois novos... Tem três novos sócios lá. Na Neolife. Na Neolife. É que daí eles meio que tocam a operação. Que um faz tráfego, outro faz co-op e outro faz todo o resto. E daí é basicamente isso. A gente deu essa delegada na Neolife porque... E a Neolife é uma empresa de quê? Pra quem não sabe. Cara... De ofertas? Sempre foi uma empresa de fazer ofertas e é isso aí. A gente cria... Produtos físicos, digital, de tudo. Sim. Mas muito mais físicos. muito mais rejuvenescimento. Mas você saiu do operacional, mas você continua sócio dela? Sim. Ah, você não vendeu nem nada? Não. Você ainda continua... Só delegou coisas. É... Mas se alguém quiser comprar... Pagando bem que o Maltei, né? Pagando bem. Mas o meu foco... Vamos fazer o trote que o João Campos tá vendendo a Neolife, velho. Entendeu? Pode ser, velho. Na preço de banana. O Caio tô querendo vender a Neolife aqui. Você compra? A cara dele, não, gente. A Neolife. Não, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô vendendo ela, não. Não, acho que os caras... Eu não sei se eles comprariam. Não sei. É que a Neolife... É que assim, sendo bem sincero, cara, eu não acho que tem tanto valor assim a Neolife hoje em dia. Porque é uma empresa de ofertas, sabe? Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que você trabalha com... Por exemplo, muita gente fez muito dinheiro no digital vendendo ofertas que elas... Muitas morreram, igual você falou. Uma coisa que você falou lá atrás agora. As pessoas não falam a oferta que tá vendendo porque tem medo da outra copiar e aquilo, o faturamento dela... Isso sempre me incomodou no mercado, que é tipo assim, a pessoa trabalha muito com o trem que ele vai morrer uma hora. Se você não pode deixar outra pessoa ver o que você tá fazendo é porque é meio falho esse sistema. Lógico que você faz... É assim, isso daí ocorre porque, como tu falou, só que assim, não é que o sistema... É porque eles estão com o sistema errado. Porque se tu for ver, as ofertas elas vendem e continuam vendendo por muito tempo desde que tenha certos critérios ali. Por exemplo, o iPhone tá na versão... Isso aqui é só, iPhone X, não sei. É igual o meu, o XS. É, essa porra aí, sei lá que iPhone que é esse. O cara... Deixa eu só interromper. Desculpa. O cara é multimilionário. Já faturou mais de 200 milhões. Já faturou mais de 200 milhões? Já. É bom. O cara já faturou mais de 200 milhões de reais. Mas cara, o que eu vou fazer com o iPhone X? E ele tá com o iPhone X. Não, mas explica o que eu vou fazer com o iPhone X. Não, não. É uma crítica. Pra você aí que fica trocando o iPhone e fica dividindo em 366 vezes pra pagar, o cara é multimilionário e aí... É igual eu. O iPhone quebrado e não troca. Cara, o meu tá quebrado também, tá todo fodido aqui. Mas assim, se o celular estiver funcionando... É, não. Eu usei o... O meu eu troquei, aqueles eu tô falando mal e tô com o no. Mas é porque o... Mas o meu eu troquei, eu tinha um igual a esse. Troquei porque realmente eu cheguei no limite que aí ele começou a dar pau e desligar. E eu falei, ah, acho que agora tá na hora mesmo de trocar. Mas assim, cara, esse negócio de gastar o dinheiro, eu sou meio fraco com isso, tá? Eu não sei gastar dinheiro direito. E daí... Você gasta pouco, você fala. É. Eu comprei imóveis assim, sabe? Mais imóveis. E daí, recentemente eu comprei... Recentemente não, né? Teve dois luxos. Só que eu vivo bem, sabe? Tipo, eu como o que eu quiser, faço o que eu quiser, mas eu não fico ostentando, digamos. Coisas materiais muito assim. É. Mas uma coisa, eu tenho duas coisas materiais que são... Que eu acho que é acima da média, sabe? Que tem o meu carro, que nem é um carro tão foda assim. Pô, o João tava com um Porsche ali, tá ligado? É, quando você me falou, eu falei, é um carro bacana, mas... É, eu tenho um GLA. Eu falei isso pra vocês? Falou, falou, falou. É, é um carro... Tipo, eu paguei 200 mil. É, tipo assim, é um carro caro, mas que pela sua condição você poderia ter um muito mais caro E eu tenho esse tênis aqui também, ó. Vocês viram? Vi, lógico, paradinha. Vejo tudo, velho. Esse tênis é mil dólares. É caro. Eu comprei ele recentemente no Coisa Agora. Cara, eu comprei essa merda aqui... Para, João. Mil dólares você ganha no... É caro, mano? Ou mil dólares? Não, eu sei que é caro. Não, mas é caro. E eu comprei isso e eu comprei também uma bolsa da mesma marca daí pra minha namorada, que aí foi 15 conto. Daí foi foda. Dol ou 15 conto? Não, tá louco. Ah, esse tá doido. Mano, tu acha que eu vou pagar 15 mil dólares numa bolsa? Não, daí já encerra esse podcash agora. Não dá, mano, isso aí. Cara, mas isso é engraçado. Cara, quanto que é 15 mil dólares vezes 5? Dá 75 mil reais. É. Porra. É com o Mastermind. Tá louco, é. É, eu comprei o Mastermind. Mas você não foi, não. Mas você não foi. Pelo menos a bolsa ia usar, ué. O melhor é assim. Não, é um absurdo eu pagar na bolsa. Aí sua mulher agora vai ver, vai ver esse episódio, vai falar assim. Você vai arrumar produto. Tá vendo? 75, viu? Você não paga numa bolsa que eu posso usar várias vezes, mas você paga 80 pra dar um Mastermind que você nem tá aí. Ô, mas sabe como que eu me ferrei nessa bolsa, cara? Eu tava no Instagram assim, ó. Juro por Deus. Eu abri o Instagram e daí eu vi o Ítalo, né? Tava o Ítalo postando o... Sei lá, o Reels ali, alguma merda ali. E daí ele tava assim, gente, porque... Vocês sabem como é, né? Porque a moral dos gurus hoje em dia é falar que eles são ricos pra daí vender os cursos, né? E daí ele veio com o papo ali, não, porque... Olha só que legal, acabei de dar essa bolsa aqui pra minha mulher. Era um anúncio ou era um... Era um brilho que ele postou pra gerar prova social. Quando ele falou que deu a bolsa pra mulher, eu falei, fodeu, fodeu. Porque a Gabriela, que é a mulher dele, é amiga da Larissa. E daí fodeu, entendeu? Aí você falou, rodei, rodei. Ela só te cabelou hoje. Eu falei, mano, me custasse 15 contos nesses stories. Parabéns, obrigado. Obrigado, valeu. A loja agradece. Cara... Marques do boca a boca. Os caras compram muito, cara. Esse negócio aí, eu tava lá em Paris no fim de ano agora. E porra, os caras compram muito isso daí, de roupa de luxo. Louis Vuitton, essas porra aí, sabe? Relógio, celular. Lá na Champs-Elysees lá, tava socado, socado, socado. É bizarro. Essa mora de luxo aí, os caras pagam muito. Pensa, cara. É muito mesmo, né? Coisas bizarras, assim. Quem me influenciou a comprar essa besteira aqui foi o Bruno Guerra. Vocês estão ligados quem é ele? Ah, eu tô ligado. É, o Bruno só anda... Na beca. Na naipe, é. É só, tipo, tá fardado aqui, bota uns 30 mil de roupa que ele usa. Aí ele falou assim, pô, João, você tem que colocar um tênisinho da praia. Tem que se mexer melhor, João. Ele meteu essa copinha, ele falou antes, falou. Aí você tá bom. Copie que o João Capuz caiu. Mas seu tênis é brabo, viu? Quanta calça? Sei lá. Olha o Tafuri já querendo o tênis do cara, velho. Que isso, Tafuri? Calma, velho. Olha aí, o cara já tá querendo... Eu quero mesmo. Já vira pra ele e fala assim, cara... Foda que é branco. 1.500, 1.500 dólar você já... Ele é fácil de limpar, parece, né? Aí vai lá o texto tá preto. Mas, cara, mas... Não, pode interromper. Não, eu ia falar pra voltar no assunto do... Negócio das ofertas. Exato. Ah, é boa. Tem gente que... Falei. Eu não considero um negócio ficar tendo oferta, ou você considera? Assim. É que você falou, tem que ser bem feito, igual o celular. Não, eu considero, eu considero, só que depende do que você tá fazendo, sabe? Tem gente que... Tem muitas pessoas que não tem um negócio. Elas têm um funil de vendas. E esse funil de vendas ele vai parar de funcionar. Agora, imagina que a pessoa tem um funil pra esse produto, depois tem outro pra esse, pra esse, pra esse, pra esse. Então você tem que ter mais produtos. É. Isso daí eu acho que te dá mais estabilidade. O que que define um negócio, sabe? Não sei. E o vendível, não? É, se for nesse caso, daí eu acho que não é um negócio, não. É isso que eu ia te perguntar. Um dos motivos hoje, e aí talvez você não puder responder... Mas, eu já vendi a Neolife. Duas vezes. Já vendi, já comprei também. Ah, sério? Você recomprou. É. Caramba, não sabia dessa. Mas é porque a Neolife, ela tem a própria fabricação ou ela terceiriza? Terceiriza. A Neolife nada mais é do que uma empresa de marketing. Aham. Apenas isso. Existe uma estrutura... Mas é tudo seu, é tudo produto de vocês também. As marcas... Não oferece serviço pra isso. Não, mas eu tô querendo começar a oferecer. Por exemplo, sei lá, a Virginia tem o E-Pink lá, a Influencer. Aí... Não. Você pegaria um produto... Porque ela mexe colagem também e tal. Cara, se ela quisesse fazer um rolê, não sei, possível. Mas aí seria tipo uma gestão de tráfego, uma cópia, um negócio. Não, eu iria assumir tudo mesmo. Essa parada de fazer... Pegaria o negócio e... Ah. Aí eu iria usar a imagem dela, fazer um VSL com a cara dela. E pensando aqui... Socar tráfego nessas novinhas aí, para ela comprar os... Vendendo tudo. Nossa, eu destruí. Mas pensando aqui, por exemplo, hoje você falou que o seu foco está no VTurb. Sim. O motivo, talvez, de criar o VTurb é exatamente de que você chegou num ponto onde você... É difícil falar assim, você não precisa de grana, não é isso? Mas você já faturou muito dinheiro e você quer construir algo palpável, vamos dizer assim, de venda em algum dia? Sim. De equity, na verdade. Exatamente. Porque a gente vê, e hoje nós não chegamos nesse patamar, mas é um padrão, vamos dizer assim, que a gente vê de grandes players quando eles chegaram no... Cara, já faturamos muito dinheiro, agora vamos construir algo para que possa ser vendível, para que possa ter um IPO, que pode ser ir para a bolsa ou que seja para vender mesmo 100%, mas para ter algo... Eu não digo concreto, mas acho que você entendeu o ponto. Mas você está certo. Tem um motivo, por exemplo, da VTurb estar vindo. Lógico que não é só isso, mas você traz um pouco dessa vertente mesmo? Sem dúvida alguma. Sim. Quando o VTurb foi criado... Por que você decidiu fazer o VTurb? VTurb, tipo, ah, vou fazer um produtor de vídeo. Pela demanda. Reproduzor de vídeo. Foi alguma coisa que você falou, ah, preciso? Ou é o mercado que está carente disso? O que é? Em 2019, eu vi uma oportunidade no mercado que... Porque assim, conforme você vai tendo mais experiência no mercado, você consegue daí entender os movimentos, o que as pessoas estão fazendo, o que elas não estão fazendo. E aí, cara, em 2019 eu vi uma oportunidade no mercado e a oportunidade era que as pessoas estavam saindo de nutracêuticos, lançamentos, do que elas estavam fazendo, para fazer dropshipping. Sim, totalmente. E estava muito... Tinha um fluxo de pessoas fazendo isso. E aí eu pensei, bom, todo mundo está fazendo isso aqui agora, então, se tiver algum tipo de software, alguma coisa que atenda essas pessoas, ou talvez um infoproduto, não sei, alguma coisa, a tendência é vender muito, porque tem essa demanda ali. Um software é a melhor coisa possível, porque daí você vai ter renda recorrente, sem ter um custo muito alto. As maiores fortunas do nosso século foram criadas com tecnologia. Enfim, Google, Apple, Facebook, todo mundo aí. E eu vi essa oportunidade, porém, eu não agi, eu não fiz nada. E aí veio um amigo meu, o Lucas Castellani, e ele criou o CartX, e depois, e aí monetizou toda essa galera, era um plugin para Shopify, que eu acho que era um upsell one click, uma coisa assim, tá? Eu acho que era a coisa mais envolvida com check-out, não? É, acho que era um check-out, talvez. Eu cheguei a mexer com o Drop, então eu tenho familiaridade com isso. É, era alguma coisa assim, acho que era um check-out com um upsell one click, alguma coisa assim, eu lembro que tinha alguma coisa com upsell, mas acho que tinha check-out também. E aí, cara, ele conseguiu se posicionar ali e ele ganhou muita grana, nesse período. E daí... E ele existe ainda? Sim, só que o que ele fez? Ele pegou e criou esse negócio e ele transicionou disso daí para uma coisa mais sólida, que é o CartPanda. E daí ele tem o CartPanda hoje, está lá faturando, uma empresa que está acelerada pela WebCombinator, que é a aceleradora mais conhecida, mais famosa do mundo. E, cara... Que faz a mesma coisa. O quê? É uma plataforma de pagamento ainda. Não, não. A CartPanda, hoje em dia eles são uma... Não uma cópia ainda mais, é meio que um Shopify brasileiro. Eles são todo... Tipo, tudo ali. Você cria uma loja lá. É, cria um e-commerce ali. Entendi. Então, o que ele fez? Ele viu... Aliás, eu não sei se ele viu ou se eu falei para ele, tá? Mas provavelmente ele viu também, né? Para ele ter tomado essa decisão. Ele viu ali a oportunidade, criou um software, monetizou toda essa galera. Só que isso é uma coisa que é... Que vai sumir, que vai fugir. Por quê? Porque isso é uma coisa que não dura para sempre. Sim. Então, o cara que estava fazendo dropshipping, eventualmente ele ia sair, ia fazer uma outra coisa. Então, ele precisava, a partir disso, dessa massa crítica de pessoas que ele pegou, usar essa energia de ativação, essas pessoas iniciais aqui, para criar uma coisa mais sólida. Ele criou o CartPanda. Agora, em 2021, eu fiz a mesma coisa. Eu percebi, eu aprendi com o erro que eu cometi lá no passado e eu vi novamente, eu falei, cara, está todo mundo aqui saindo para fazer PLR. Quem se posicionar no meio, vai arregaçar de vender. Na Neolife, eu tinha dois produtos para vender, que são produtos internos que a gente já usava na Neolife, que a gente fez para a gente mesmo. Infoproduto ou... Software. Ah, software. A gente codou um consultor de páginas para a gente usar mesmo e a gente também tinha esse sistema de vídeo porque a gente estava usando um sistema de vídeo gringo, estava pagando muito caro na banda e eu queria economizar, eu falei, cara, vou fazer para mesmo. Se a minha dor está aqui, essa minha dor também é de outros. Mais ou menos isso. Aí eu peguei, cara, já tinha gente me pedindo para usar o nosso player e daí eu falei, tá, vou chamar de quê? Ah, isso aqui é uma coisa que turbina os VSLs. Então, eu vou chamar de V-Turbi. VSL turbinado. E é isso aí. E daí eu lancei e estamos aí, sabe? Então, essa foi a ideia. quem escuta pensa assim, nossa, deve ter tido todo um estudo de colocar o nome na nova empresa do João Campos. Não, foi, ah, cara, eu pensei assim na hora e coloquei lá. É, e é assim que pega também. Sim. Mas aí, por exemplo, a Iosha está só nela. Focado nela, no caso. No V-Turbi? Sim. Estou 300% ali. E daí, porque... E para construir um software, uma dúvida, construir um software, qual que é a dificuldade de construir um software? É, questão de programador, questão de... É foda pra caralho. Eu lembro que muitas vezes você pediu indicação sem até oferecer dinheiro para quem... Não foi? Sim. Para quem achasse uma pessoa... Eu mostrei para um amigo, eu tenho um amigo muito foda de software, só que ele foi contratado do BTG na época. Eu mandei para ele que eu queria ganhar o dinheiro que ele falou que a gente gosta de ganhar. E eu falei, cara, é uma oportunidade foda, esse cara que manja, esse cara que é grande e tal. Aí ele tinha recebido também uma proposta do BTG. Aí eu falei, é, realmente, é o que você gostaria mesmo, estava difícil. Mas aí ele estava pedindo na internet. Você tem sócio de programação ou não? Tenho. Tenho. Mas ele não começou como meu sócio. Ele começou... Ele começou como um programador contratado mesmo. Aí foi bom. Ele foi evoluindo ali, é. Mas... Quanto tempo você demorou para tirar do papel o fato de, ah, vou fazer o VTURB e estar rodando? Cara, foi uns bons oito meses, assim, no entanto... Mas intenso, oito meses intenso. Oito meses desfocado. Se fosse intenso, daria uns dois, dois, três. Porque, assim, o sistema de vídeo não é uma coisa tão complicada, assim, sabe? Tipo, ah, fazer o vídeo ali não é foda. O problema é quando escala. Porque daí é muito dado, muita coisa, muito isso daí. Aí é foda, então, mas... Você fez alguma consultoria sobre vender software agora, em vez de... É diferente de vender um infoproduto? É muito diferente, é. Eu estudei, basicamente. Eu li livro. Eu li o livro Product-Led Growth, que ensina como que tu faz pra construir o produto que ele mesmo é a máquina de vendas. E daí, tipo, se o meu produto for um produto... Ó, como é que constrói um software, tá? É a mesma coisa que construir um funil de vendas no perpétuo, exatamente igual. Mesma coisa. É... Eu tô aqui, mas como... É... Descurra sobre. É... O que que um funil de vendas tem que fazer? Um funil de vendas é uma etapa, um... um fluxo de etapas, né? Que daí ele vai... Leva a pessoa de onde ela tá até uma ação desejada. Então a pessoa clica no anúncio, aí depois vai pra página, aí clica lá, vai pra outra, etc, etc. Beleza. Cada página tem uma conversão. Se tu pega e tu cria um funil onde o cara clica no botão, no anúncio, aí vai pra página de vendas. Lá na página tem dez botões. Cara, fodeu? A tua conversão não vai ser boa, porque o cara vai poder ir pra tudo quanto é lugar. então tu tem que direcionar o tráfego. Tens que pegar e afunilar. Calma aí, deixa eu tomar uma água. Falando muito agora, agora é um papo certo. Dá uma dúvida pra mim, ó. Aí, o que que deu? Pra esse funil funcionar, tem que ser linear, tem que estar claro o que que tem que fazer. Obrigado. Tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho. E ele funciona, as pessoas cumprem as ações desejadas. Quais que são os funis do VTURB, então? Eu preciso fazer com que ele entre no produto, e aí se cadastre, depois tem que fazer com que ele suba um vídeo, aí depois que ele subiu o vídeo, tem que ter os fluxos ali pra ele configurar o vídeo, e cada uma dessas coisas são pequenos funis de vendas. Então, pô, quando o cara vai se cadastrar no VTURB, o cara vai colocar lá o nome dele, e daí a senha. Aí ele dá o enter ali. Aí quais são as etapas que vem depois? Que eu consigo maximizar a conversão. Se eu colocar dez páginas ali e pedir pro cara fazer um monte de coisa, vai ser complicado. a conversão no meu fundo vai ser baixa. Então vale mais a pena ter menos etapas, etapas claras, retas, e a oferta também, se eu falar, olha, pra tu usar o VTURB eu tenho que pagar dois mil reais. Isso vai ter uma conversão muito menor do que o cara usar de graça. E por isso que eu dou teste de graça de quatorze dias. E nesse negócio de software só dá dinheiro no longo prazo, não dá dinheiro no curto prazo. Você gasta muito pra botar a galera lá e vai ganhando no LTV. Não tanto que eu gasto muito, sabe? Hoje o meu caque não é alto, porque eu não invisto. Então, na verdade, eu não sei calcular, tipo, não sei como que você calcula esse caque aí, se é gasto em mídia ou se é o gasto da empresa, sei lá, não sei. Você não é por conta dessa parte da empresa. É, mas então o meu caque é zero, tá ligado? Eu não gasto, eu não invisto. Os clientes vêm pra mim. Ah, não tem tráfego gerando pro VTURB? É tudo orgânico. Você tem quantos usuários que você não pode falar? Cara, isso eu não posso falar, mas são milhares e tá crescendo, mano. E nós somos um deles. Tudo orgânico? Tudo orgânico, tudo orgânico, cara. Então você não tem um custo nenhum pra que eu queria esse cara. Sim, e cara, isso daí é a prova que o produto ali é bom, sabe? Boca a boca, que é o que a gente tava falando. Os meus competidores ficam indo atrás dos meus clientes pra roubar, sabe? Pra lá, daí é isso que acontece. Eu nunca fiz isso. Eu só deixo ali, cara, quer usar, usa, não quer usar, não usa. O que eu garanto? Eu garanto que eu vou usar todo o meu conhecimento de marketing pra fazer a parada ser foda. E eu tenho muitas ideias, sabe? Do que fazer. Cara, eu tenho um prazer físico, mano. Quando eu crio uma parada e eu testo essa parada e converto mais. E eu falo, caralho, achei uma parada foda que gera muito valor pro mercado. Por exemplo, tá? Uma coisa que, olha só que doido. Agora vocês vão dar moral pra mim, tá? Pelo menos eu me achei foda, tá? Eu fiquei tipo, caralho, fui foda nisso daí. Eu tava no Quênia no ano passado. Tava eu, minha mãe, minha namorada e o namorado da minha mãe. A gente tava lá, tal, vendo os leões. Daí a gente foi visitar a tribo dos Maasai. Sabe o que são os Maasai? Não. Os Maasai é uma tribo lá do Quênia que eles vivem em harmonia com os animais, tal. Meio que os mais famosos de lá. Se tu colocar safari no Google, provavelmente vai aparecer um Maasai lá. E aí, cara, a gente foi na tribo dos Maasai, lá na tribo tu dá uma volta na tribo e no final do rolê, logicamente que tem o pitch de vendas dos Maasai, né? Que os caras não estão lá de Google. Aí tu passa por um corredor assim com um monte de leãozinho de plástico, daí os caras ficam contando um monte de mentira. Isso aqui é dente de leão de verdade. Um monte de mentira que os caras contam, né? Pra vender. Os caras estão um pouco sorrindo também, né? Vão vender aquela parada ali uma vez na vida e vão embora. Só que os caras, uma coisa assim, que eu percebi é que eles não podem perder venda. Porque tu nunca mais vai voltar lá. Então vale mais a pena ele vender a parada. Tipo, ah, isso aqui é 50 dólares. É mais fazer venda por 5? Por 5 do que não vender. Porque ele pagou 2 dólares naquela parada. Eles colocam o preço lá em cima e falam, não, vamos negociar. E daí a gente vai negociando, né? Só que ele já colocou o preço lá na puta que pariu. Aí uma coisa que tu pagaria 50 dólares, tu consegue comprar por literalmente 5, tá? Se tu negociar bem. E aí, cara, eu percebi que da minha namorada, eu tava ligado nisso, né? Porque o Guilherme falou, só que a minha namorada é meio doida. Aí ela foi lá e foi pegando, ah, eu quero isso. Aí foi botando. E quem que ia pagar a conta, né? O João, né? O escravo. Aí beleza. Daí ela botou um monte de tralha lá, um monte de cobertor de ursinho, essas porra, de ursinho não, de leãozinho, de madeira. E daí eu falo, não, isso aqui eu não vou levar não. Pô, 50 dólares. Daí eu falo, não, quanto é que tu quer? Não, não, isso aqui eu não quero não. 20? Não, 10. Daí eu falo, tá, tá. 10 dólares. Daí pronto, levou. E cara, tudo, tudo, o que eu falei, sem exceção. O cara abaixou o preço em todas as coisas. Todas, todas, todas. E eu levei tudo. Tudo que ela pegou, eu comprei. Tudo com desconto absurdo. E eu comprei todas as coisas. E daí eu voltei pra casa e fiquei pensando assim, mano, como que esse bicho fez isso, cara? Ele meio que foi dando descontos progressivos e me fazendo comprar, sabe? E não deixou eu sair de lá sem comprar. E daí eu pensei assim, como será que eu posso fazer isso no meu VSL? Será que eu consigo gerar esse valor pros meus clientes? Dentro do VSL você fala? É. Eu fiquei com isso na cabeça. E daí eu pensei assim, qual que é a dinâmica aqui? A dinâmica é, quando eu mostro desinteresse pra pessoa, ele me contra-ataca com desconto. Então eu falo, não quero. Ele fala, ah, então paga menos. Essa é a lógica do porquê funcionou, sabe? E daí eu pensei, tá, como que eu posso fazer isso? Como que eu meço desinteresse no VSL? Tem a queda? Tá, tem a queda aqui, beleza. Mas isso daí não faz sentido. Beleza, tipo, como que eu vou usar essa queda pra mostrar um tipo de desconto? Não tem como. E daí eu fiquei pensando e tal, daí eu falei, cara, quando a pessoa pausa o vídeo, é um sinal de desinteresse. Então se a pessoa pausar o vídeo, eu posso mostrar uma thumbnail ali com um desconto ali. Só que eu não posso fazer isso durante o vídeo inteiro. porque se a pessoa pausar não fez oferta ainda. É, não fez oferta, a pessoa daí iria ver a oferta antes. Talvez ela iria comprar o preço cheio, mas agora ela vai comprar com desconto, entendeu? É a mesma coisa que o Massai chegar pra mim e falar, ah, não, isso aqui é 30 dólares. Tipo, eu nem disse não, ele já baixou o preço, sabe? Sendo que eu poderia comprar pelos 50. E daí, cara, eu peguei e testei daí colocar essa thumbnail, tá? De maneira dinâmica, onde ela aparece só depois de tu mencionar o teu preço. Então, depois que o cara falou... Você que escolhe onde vai aparecer. Exatamente, o usuário vai lá e configura, o vídeo tem 10 minutos, eu quero mostrar essa thumbnail do 8 até o 10. Do 8 até o 10, se o cara pausar, vai aparecer essa thumbnail. É uma notificação, um pop-up. É, o cara pausa, aparece essa thumbnail. Caramba! E daí o cara vai pausar, vai aparecer essa thumbnail, vai ter o botão de desconto ali falando assim, o preço é um problema pra ti? Quer mais 20% de desconto? Clica no botão pra você ter. Cara, eu testei isso daí e aumentou a conversão, tá? É quando você, você fala que você testou isso no quê exatamente? Num VSL. Você pegou um produto de alguém e falou vamos colocar isso. Eu peguei um produto nosso da Nelife, botei essa thumbnail ali, rodei o tráfego e começou a sair venda desse link. É como quando vai fechar... De 10 a 20% a mais. É como quando vai fechar, voltar a página, aparece, a gente faz em página de oferta, você conseguiu trazer isso pra dentro do vídeo, entendeu? Exatamente, é. Caramba! E daí, cara, quando eu tive essa sacada e eu testei e de fato, o que eu mais dou é que assim, é que eu não achei... Eu pensei, tá, mas as pessoas pausam mesmo o vídeo? Tipo, isso acontece? Isso é um evento que acontece? Acontece, cara. As pessoas pausam porque quando ela pausa é um sinal de desinteresse. Ela fala, não quero ver isso aqui. Ela pausou. E daí que eu tive essa sacada de, porra, eu posso colocar ali uma thumbnail com um botão. E daí eu botei ali e tal e começou a sair venda. Vendeu, vendeu, vendeu e aumentou a conversão ali do meu VSL em 12%. Só que eu já vi aumentar em 20%, já vi aumentar em 10%. Isso é muita coisa, cara. Muita. E daí, cara, quando eu fiz isso aí, eu botei no VTURB, eu falei, mano, que top. E daí eu adoro fazer isso. Eu adoro criar novas estratégias que eu consigo botar no VTURB e as pessoas vão usar e elas começam a vender pra cacete só por causa daquela pequena parada que eu fiz, sabe? E essa pequena parada que eu fiz é uma coisa que se multiplica pra todos os clientes do VTURB. Então, imagina que eu faço isso e eu consigo gerar pra cada cliente ali a mais, sei lá, mil reais de valor. Vai ser mil reais pra cada cliente do VTURB, entendeu? O quanto isso gera se eu tiver mil clientes dá um milhão de reais de valor que eu gerei pro mercado. Então, o mercado digital ele tá faturando um milhão de reais a mais por causa dessa ideia do João, entendeu? E daí eu gosto muito disso, cara. O bom do VTURB que eu gosto é aquela parte lá que você integra com o pixel o tempo do assistido. Isso é bom. Cara, é isso que deixa impressionante porque às vezes a gente olha e fala assim, a gente vê caras que faturaram muito, que desenvolveram muito dentro do mercado e às vezes a gente sempre pensa aquele, ah, talvez o cara dê uma sorte, alguma coisa assim. E aí você contando isso você fala, cara, é porque ele é bom, entendeu? Obrigado. Não, e aí é assim, tudo bem, talvez não é... Mas tem sorte que me envolvido. Não, eu falo assim, talvez não é porque... Time, né? Talvez você é bom não porque você nasceu um gênio, tem que contar também todos os anos que você fez. Mas depois de todos esses anos, se você chegou onde você chegou, é porque você desenvolveu skills muito fortes de, tipo, pegar uma sacada de uma viagem, colocar, testar, fazer. Então, é... Pode ter um lado de sorte? Pode. Mas, cara, tem muito trabalho que veio por trás até você chegar a se transformar nessa... Pra ter essa consciência, né? De, tipo, cara, como que eu posso usar isso aqui? Sem dúvida, sem dúvida. Ou, acho que nós vamos ter que... Tem que encerrar, já são sete horas. Tem que encerrar porque nós vamos ter que levar o João pro aeroporto agora. João, você quer... Você começou o podcast, agora você vai finalizar. Você faz o... Se você gostou desse vídeo, clique aqui, comente, se inscreva no canal. Beleza. Pessoal, esse aqui foi mais um podcast aqui do Plugocast. Pode ser assim? Plugocast. Mais um Plugocast. E aí, se tu gostou, se inscreve aí no canal, compartilha, curte, comenta, fala o que tu gostou, o que tu não gostou. Fala também o que a gente pode melhorar, tá? Que isso é importante. Ah, muito bom. É isso. Melhor é bom, é. E em quem a gente poderia ter... Ter feito o trote? Ah, tem isso aí. E como trote? É, e dá dica de trote, pessoal, porque daí, caso eu venha aqui pra Uberlândia de novo, a gente faz isso aí. Então, quando a gente for no Mastermind do Orosão, a gente faz... A gente faz... A gente leva o equipamento e faz o podcast lá. Pega. E faz o... E faz o... Exato. E faz o... Não, eu já sei. Eu não sei se pode divulgar onde vai ser o próximo, então, por isso que eu não vou falar. Então... Já tem? Já. Eu já sei ali lá nos confidenciais. Mas é isso. E aí a gente faz e faz esse trote. Beleza. Vai ser. João, mas na boa, assim, particularmente falando, velho, muito obrigado por ter vindo aí, sério mesmo. Não, eu que agradeço por ter tomado a injeção aí no joelho aí. Vai que tu morre aí com esse negócio aí, mano. Porque, tipo assim, você é um cara do mercado que eu acompanho há muito tempo. Ah, valeu. E sempre esses que eu... Por eu estar acompanhando até hoje é porque realmente gerou valor e que eu vejo que leva a sério as coisas no mercado, porque a gente vê muita coisa errada no mercado e você não é um dos caras que eu acho que está envolvido. Então, você já me ajudou muito em todo o processo aqui. Muita coisa eu uso aqui, eu já aprendi com você. Muita coisa. Principalmente de copy, né, que é o que a gente faz. E, cara, satisfação total você ter vindo aqui de braços abertos aí e sem frescuras. Ter vindo, assim, foi importante para a gente porque a gente quer realmente fomentar esse mercado de tal aqui na nossa cidade. Achou. E a gente quer crescer aqui bastante. Então, sempre que está convidado para participar aqui de novo ou em eventos. Nós vamos ter... Vai ter o segundo episódio com o João Campos aplicando o trote. Não, com bebida. Vou trazer ele também. Aplicando o trote. Corote para ele. Não, é só a gente fazer no evento e a gente leva a bebida antes do... Antes de sair, entendeu? Porque aí já o esquenta. Exato. Esquenta com o João Campos. Vai passar o trote. Eu quero dar um recado também. Você, Marcelo Távora, que fugiu dessa vez, não vai acontecer de novo. Fala para cá. Não vai acontecer de novo. A próxima vez eu vou te amarrar e você vai vir aqui falar com a gente aqui e vai comer o pão de queijo 11 de 10 de Uberlândia, tá? O que é isso, hein? Porque o Marcelo Távora deu um Miguel hoje nosso que não ia conseguir vir e tal. Ou o cara querendo intimar... Não, a próxima vez é... Outro cara bravo também vai vir aí com a gente. João, muito obrigado. Valeu. Valeu demais por ter vindo aí. E, cara, de verdade, foi muito legal, velho. Foi legal, foi divertido. Eu não sei se... A gente tentou ser diferente. Eu não sei se teve o mesmo sentimento, mas a gente tinha falado. Porque, cara... Rebaixou aqui, tava à vontade. Vamos passar um trotezinho aqui. Vamos passar um trotezinho. Betina tá lá. Falou as besteiras. A Calvície parou. A Calvície parou. Só a resenha que nunca vai... Você já falou sobre isso em algum lugar? O quê? Essas histórias suas? Betina, Calvície... Acho que... Não sei. Fala que não, fala que não. Acho que não, então. É isso, ó. É isso mesmo. Clickbait. Coisas que o João Campos nunca falou. João, de verdade, obrigado mesmo. Valeu, valeu. E tamo junto aí. Até as próximas. Vai ter o próximo episódio. Escuta. Escuta que o próximo episódio nós já vamos preparado para movimentar o mercado. Isso aí, isso aí. Certo. Obrigado. Valeu demais. Tamo junto, galera. Valeu, gente. Até mais. Se cuidem aí. Beijo, beijo. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto